Alô! Boa noite, gurizada! Ei, Lamão, boa noite. Ei, Limão! Ei, Limão. Tudo certo, gente? Como é que estamos? Tudo tranquilinho? Boa noite, boa noite. Como vão vocês todos? Todes? Todas? Espero que tenham tido uma ótima quarta. É hoje? É hoje o quê? É hoje que a gente vai se divertir muito e ter muito sucesso na nossa aventura de Nuzlocke? Sim. Com certeza. E que jeito melhor de começar isso do que escrevendo pinto no site, na internet. Alô, eu não consegui mandar, então eu mandei pra Tito, eu mando pro Raul. Tá bem, eu mando pro Raul depois. Eu vi, eu tô aqui, eu ouvi termo e eu só, tipo, larguei tudo. Eu nem falei termo, eu só escrevi, eu só falei escrever palavra. Tá, bota merda, bota merda. Bota merda. Vir, viras, 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 tu viras? Nós viramos. Gira, girar. Girar. Viram? Nossa, vira. Tu giras, é? É o que eu pergunto pra todo NPC de Pokémon. Tu gira? Vamos lá. E normalmente... Peraí, qual é o favorito do Raul? Qual é o teu Pokémon favorito, Raul? É... Eu vou... Se eu for que um Bulbasauru perde a graça, então põe Dedene. Então eu tenho esses dois no meu... Oh, é da sexta! Oh! Na sorte! Uau! Ah... Que outro Pokémon você é na sexta? Incineror. Incineror é da sétima. Eu sempre esqueço quais são os iniciais da sexta geração, porque foda-se. Incineror. Não, eu lembraria melhor dos da sexta se o... Se o Incineror não tivesse ficado de pé. É. Peraí, o Raul não tá saindo da caixa de som. Não, ele deveria. Ele não tá saindo da caixa de som. O que que eu fiz, meu Deus? Ué? É que tu... Eu tenho uma caixa de som pra te ouvir, amigo. Não, mas eu tô... Eu tô ouvindo ele no fone, ele tem que tá saindo da caixa de som. Ele não tá saindo da caixa de som. Peraí. E agora? Fala, Raul. Raul, fale. Ah, Raul, fale. Não, acho que ele tá saindo da outra caixa de som. Deveria tá saindo das duas. Não tá saindo dessa. Como assim? Ah, ela tá desligada. Oh, não é? Desconectou, mexeu alguma coisa no cabo? Oh, não. Agora ligou. Olha, só quando tu girou. Oh, não. Ela não gira. Não, não. Quando tu virou ela pra mim. Assim, a caixa não gira. Ela não pode girar. Peraí, fala, Raul. Raul. Perfeito. Ok. Ótimo. Eu adoro que eu fiz todo esse drama e daqui a pouco eu vou tomar banho. Roderinho te excita. Uh. Tô aberto. Tá. É um bicho... Desculpa. Quando eu não sei o que fazer, eu só reajo com o MC Rogerinho. E tá ótimo. Alyus, muito obrigado por seguir. É um bicho de 1,70. Não sou eu. Sou eu? Bota Raul aí. Bota Raul. É... Sexta geração alto. 1,70. Aquele bicho que é um... Ah, não. Mas não é... Ah, pode ser de água. Aquele bicho que é um... Pode. Um caranguejão com uma pedra em cima não é alto? Por causa da pedra. Caranguejão com pedra em cima... Ah, o Crustle? Isso. Ah, o Crustle não é água. Ah. Ele é inseto pedra, eu acho. Mas não foi nenhum desses dois. Eu vi caranguejo e achei que era... Ah, ele é da quinta. Nossa, é da quinta. Ele é da quinta. Que que eu tô... Meu Deus. Raul, eu também não lembrava. Eu achei que ele era da sexta, velho. Jurava. Jurava de pé junto que era da sexta. Ah... Homem de 1,70. Eu já vi homem bem mais baixo que isso também. Eu também. Ah... Que tipo que não foi ainda? Eu já tipo 1,60. Daí o Raul 1,70 e tu 1,80. Olha só, a gente é uma escadinha. A gente é uma escadinha. Se a gente se esforçar muito. Que outro bicho tem 1,70 nesse jogo? E um tipo que não foi ainda. Água ainda não foi. Mas não é... Nem Fairy. Não, Fairy já foi. Não é o... Não é o Greninja porque não é Dark. Fada já foi. Falta um psíquico. Porque eu só tô aqui os meus favoritos. Frogadier. Eu não acho que o Frogadier tem 1,70. Eu acho que ele é mais alto. Bem mais alto. Menos de 1,70 é mulher. Mais de 1,70 são homens. A gente vai reinventar o gênero baseado em outra característica completamente... Exatamente 1,70 não binários. Incrível. Incrível. Não, tá. Eu tava contra porque era meio arbitrário. Mas o fato de que a faixa para não binários é extremamente estrita é muito engraçado. Vou precisar aceitar. Isso resolve. Meu Deus do céu. Querem muito Forfrow. O bicho que ninguém lembra. Eu boto. Ele tem 1,20. Vocês não sabem o tamanho dos pokémons. E eu também não. Ele é só um doguinho. Um doguinho de 1,20? 1,70. É apenas um doguinho. Que bicho da sexta geração que é alto. Dragalgue. O Dragalgue também não pode ser tão grande assim. Quem é o Dragalgue? Outro que ninguém lembra. Ele tem 1,80. Ok, tá. O Dragalgue... Meu Deus! O Dragalgue entra junto com o Kindra no quesito. Eu não sabia que esse bicho era tão grande. Tu chamou o Dragalgue na chincha e ele é literalmente do teu tamanho. É, é. Ele é muito alto. Ele apareceu na Bênina na casa te desafiando pra um duelo. Aham. Tá. Um pokémon de ferro alto da sexta geração. Existe? Existe isso? Ferro. Peraí, eu vou... Sexta geração. Ah... Não pode trapacear, mas pelo menos ver a lista da sexta geração ajuda. A Magiarna é fada também? Ela é. Mas é ferro. E ela também é da sétima. O que eu não lembrava. Age Slash... Age Slash pode ser. Age Slash é alto? Ele é alto. Ah... Ok. Quem acertou? Boa, boa. Jeffrey. Quem foi o primeiro que falou? Jeffrey. Jeffrey é muito bom. Dolmer. Muito Age Slash. Super Age Slash. Age Slash e muito Age Slash. É, tava com... Extremamente Age Slash. Ok. Eu vou tomar banho e depois eu vou vir aqui assistir. Ah, nossa. Que jogo... Uau. Esse é difícil, hein, Léo? Esse é realmente. Esse eu acho que tu nunca vai conseguir acertar. Eu tenho certeza que tu não tem nenhuma chance de botar o jogo certo. Está... Sei lá. Bom banho. Obrigada. Está com cara de Dragon Quest, na real. Dragon Quest Builders, né? Esse par. É. Tá com a cara de Dragon Quest Builders. Tu vai clicar. Porra. Digimon. Ah, não, meu. Já sei. É Pau World. Isso. Pronto. Tá resolvido. Se pá, é algum jogo de Pokémon por causa da... Ah, eu achei que eu ia continuar o vídeo. Ah, porra. Não, não. É que foi... Pô, o Ruyox falou. Não. Não, o Felipe falou. Pokémon Red. Ah, tá bom. Aí eu... Dá-lhe, Felipe. Entregou, entregou. Palmeiras World. Esse é longe. Ainda é longe. Madagascar. Não. Meu Deus. Ah. Vai pra cima? Talvez. O que que tem... Aqui é tudo Rússia. Rússia. É tudo Rússia. Eu não sei. Ah... Certeza que é Finlândia. A Finlândia acho que fica a mais de 5 mil quilômetros. Ou talvez não. Mas daí não é 11 mil do Brasil, né? Não sei. Vamos botar. Bota Finlândia. Não, não é. Tá? É mais longe possível da Finlândia. Meu Deus. Eu acho que é pra cá. Então acho que é Austrália. Pua Nova Guiné. Ó. Não, bem pertinho. Não é, mas é super perto. Austrália mesmo? É Austrália. Ah, eu falei. Ok. O país Oceania. O único país que eu conseguiria acertar por causa do tamanho e não tem nada em volta. Oceania, eu sei. Austrália, Nova Zelândia. Deu. E a pôr Nova Guiné, obviamente. A Austrália é consideravelmente grande, né? Ela é bem grande. É tipo... Quase tão grande quanto o Brasil, eu acho. Pois é. Acho que é tipo o sexto maior país ou por aí. Bah. E os caras tiram ela pra palhaço toda hora. A Austrália. O que você tá falando de tirar pra palhaço? Pronto. É... Eu... Como é que é? I stand... I stand correct. Não corrected. Caio, que voz tu quer? Tramatic Ranger, o Roberto Velocíssimo. Eu acho que hoje não, Lucas. Hoje a gente não tá com... Não estamos com muito tempo hoje. Vai ficar... Vai ficar pra uma próxima. O Lucas, ele... Ele gerou uma fanfic. Meu Deus. Que é... Com o chat EPT, que é o... O Speed Egbert. Enfrentando o Saitama? Eu não sei bem. Que voz tem? Ah, meu... Se tu não sabe quais tem, eu vou botar uma aleatória. Se tu... Se tu descrever um personagem, se pá... Dá pra encontrar a voz mais próxima. Alô, alô. Saiu robô? Saiu robô pra mim. E se eu for pra essa aqui? Que eu não sei o que faço. Essa tá bem robótica também. É. Ah, então tá tudo certo. Sou um robô diferente. Somos dois robôs. Eu devia ter um robô meio emo. Essa é a imagem. É tipo um robô emo. Um robô emo. Temos um robô emo e o robô robô. Robô. Robô, robô, robô emo. Robô, robô, robô emo. Agora o robô emo tá parecendo uma palavra só. Parece. Eu ia dizer. Robô emo soa como uma palavra agora. Robô não soa mais como palavra nenhuma. Robô, robô, robô. Robô, robô, robô. Vamos abrir o chão. Vamos tomar uma topeia pra se esfregar em alguma coisa. Oi, Rafa. Viciado em andar na rua. Tô feito uma puta no GTA. Eu imagino com o andar. Sim. Correto. Meu Deus do céu. Correto. Boa noite, Rafa. Meu Deus. Uma foi dos dois se enfrentando a outra. Foi dos dois descobrindo o amor. Caramba. Carlinho, boa noite. Salve, salve. Boa noite, salve. Vou transmitindo para você. Vou fazer o mesmo. Vamos abrir o videojogo. Videojogos que convida o jogo. Para essa música. Tira esse som. Quando você chegar. Tira esse som molhado. Pare. Eu vou botar outras músicas. A gente está se recuperando ainda. Estamos nos recuperando, mas nós estamos grandes, assim. A gente está no caminho. A gente está no caminho. A seleção de Pokémon que a gente tem está... Está em uma alta. É. Eu esqueci de trocar a voz do meu inferno. Oi. Ok. Agora somos dois robôs. A live ainda estava me ouvindo com a voz normal. Droga. Só eu estava de robôzito. Will you be my one punch man? Porra. Meu Deus. Que ódio. Isso só me lembra do dia do casamento às cegas. Que o meu pelo amor simplesmente falou. Não. Eu tenho um programa que foi feito apenas para gays assistirem e rirem. Que eu preciso assistir contigo. E eu falei. Não pode ser verdade isso que tu disse. Ele falou. Não é verdade sim. Nenhuma outra pessoa conseguiria assistir isso aqui. E daí eu assisti uma temporada e meia inteira de casamento às cegas. Casamento às cegas é um programa, né? Você gostaria de ser o meu one punch man? Não soa como uma frase extremamente casamento às cegas. Isso não é melhor do que a trilha sonora que vem depois de cada cena. Que literalmente soleta aquilo que acabou de acontecer na cena. É maravilhoso. Uma pessoa acabou de brigar com a outra. E tá saindo da sala. E daí tipo... Why do we have to fight? Tipo, começa com... Literalmente uma coisa que fala diretamente as palavras da coisa que acabou de acontecer. É muito absurdo. Meu Deus do céu. Nem os editores ou tão muito rindo exatamente das pessoas assistirem isso com essa trilha sonora. Ou nenhum deles conseguiu se dar conta e eu não sei qual das duas opções é melhor. Olha essa mente. Ah porra, o Discord não me mostrou a tua transmissão. Ele tava mostrando a minha por algum motivo. Ai por que quando vai no automático ele mostra a tua também tava com a tua primeiro e daí eu... Eu... Ok. Tá, a gente podia tá indo já. Ó, tu tá em outra estação já. Sim. Uau. Tu tá no futuro. No futuro. O que é? No futuro. No futuro. Tá, peraí. Otono é otono. Agora é otono. Era só mudar de mapa. Acabou de caíro. A gente vai passar da primeira ponte. Onde é a primeira ponte? A gente passou do primeiro ginásio. Ah é, eu tô de... Eu esqueci que eu tava de mimir que é uma... A Blaziken. Ah é, tu tá de... Fudida de raça. Rápido na frente. É. Provavelmente o Jay. Né. É. E esse cara aqui a gente enfrenta, eu não lembro. O que é esse é obrigatório, sim. Tá. A gente não enfrentou ele ainda, né? Eu acho. Não, a gente pegou... A gente capturou um pokémon aqui e daí a gente encerrou. Tá, eu tenho que... Eu tenho que ter noção dos meus pokémons. Deixa eu olhar pros meus pokémons de novo. Revisar eles. Revisar meus pokémons. A ponte é depois do segundo... Ah, é verdade. Não, a gente não passou da ponte. Não passamos da ponte. Nem chegou da ponte ainda. Temos a... A Mimi que é naive. A da Manti, o Technician é... Bom, porque os meus dois ataques são... Menos de 60. Eu tenho que trocar botais sempre no primeiro espaço. Eu sou desses. E as bolas tá muito ruim. Só faz... E as bolas não... As bolas tão ruim. E as bolas também... Tá bem, e as bolas? As vezes acontece. Revisar, exatamente. Aí as minhas até que tá... Até que tá legal. O problema... O problema é... Enfim, a habilidade, o Sluss. Que não faz nada. E o Iron Fist não bate. E o Iron Fist no bicho que não dá soco. E o Iron Fist é o Iron Fist no bicho que não dá soco. Se tivesse uma vírgula... Tá, gente. Eu não pensei em colocar essa mini vírgula dessa voz ou de vez. Quando a gente achar o Neighborator, eu ponho. O Whirlipid. Eu não sei o que esse bicho faz. O Plinkentão. Tá tocando o Plinkentão. Algo que aí atirou do cu. Sim, que nem ele comumente faz. Gente, caso vocês não saibam. O chat de PT, ele só inventa coisa. Quando vocês perguntam. O White Shark. E proteína. Tecnamente, ele... Ele não inventa. Porque isso implica... Como é que é? Isso implica vontade. O que ele faz é que ele... Como é só literalmente o bagulho do teclado. De imaginar qual é a próxima palavra que tu vai escrever. Ele imagina qual é a próxima palavra que a internet inteira vai escrever. E no processo de fazer isso. Ele toma escolhas que inventam informações que não existem constantemente. Porque não é uma pessoa escrevendo ou pensando. É um monte de palavra embaralhada. Numa ordem que faz parecer que tem uma pessoa escrevendo ou pensando. Isso me fez lembrar daquele gênio que tinha que ele descobria. O Akinator. O Akinator era foda. O Akinator é incrível. Tá limbo aí do Akinator, né? Não sei, mas tem agora uma aba. Tudo certo aí. Quero ver o Akinator descobrir. Eu tava olhando as coisas do Worldipede aqui rapidinho. Pra ver se eu... Ah, eu acho que... Ah, I went to fire. Foda-se. Ele é inseto. É, ele é inseto. Léo, eu tô... I've been hurt before. Olha, esses bichos. Eu tô tentando ser um pouco mais responsável. Eu entendo, eu entendo. Eu vou ver se ele adivinha. O teu? É. Eu não sei se ele vai saber quem eu sou. Ué, ele fala que ele adivinha todo mundo. Ok. É, eu me encaixo em todo mundo. É. É, agora a questão é qual o nome que tu vai tentar usar. Estileto. Porque, por exemplo... Estileto, tá? Porque eu pensei que era o Bailey descobrir se tu usar Estelunha. Ele não vai chegar em Estelunha. Não, vai ser Estileto. Seu personagem é uma garota? Não sei. Provavelmente não. Não. Pegando a Power Band. Uh, Power Band agora. Ah, ex. Meu Deus, terceira pergunta. Seu personagem é um YouTuber. Ah. Ah. Direto. Acabou, acabou. Foi descoberto. Ah, eu esqueci que tinha. Ah. Ah. Aumento dos volume de YouTubers. E aí, trancou. Tudo. Ah. Ótimo. Vamos lá, Fernanda. Bianca. Ó, a tia. Ó, a tia. A poeta tia. A poeta tia. Ah, dois passaralhos. Ó, passaralhos fofos. É. Tá. Esse passaralho aqui é forte contra mim porque eu sou... Eu sou fighter. Lutador. É. Se eu tiver um ataque voador, né? Mas eu tenho um gato elétrico aqui. Tem um gato elétrico, é. Gato elétrico. O Katã. O grande Katão. Ele é literalmente um Katão. Ah, ele não tem ataque elétrico ainda. Puts. Não, mas ele deu um tapa nesse braço. O braço já tá quase... Ah, agora eu vou usar a poção desgraçada. Ah, das clopes. Ok. Quanto que isso vai dar? Bá bem pouco, né? Um bind, né? Eu quero tomar um bind. Não tem nada melhor. Nossa, crítico. Acabou. Tchau. Tem uma pergunta. O seu personagem está relacionado com a cor verde? Não. Com a cor verde não, né? Não, eu não sou verde. Não, mas... Ah, e agora tem o Gubassau também. Mas eu não posso. Ele é o Gubassau ou Nightshade, ok? Ah, coloquei não. Eu achei a pergunta válida. Por isso que eu entendi qual foi a coisa que a vez trouxe. Será que eu sou, sei lá, o Dream? Pá. Eu tô em português de Portugal. Oi? Acabei de me ligar que eu tô em português de Portugal. Foda. O que ele tá te perguntando? Eu não sou... Eu não sou... Seu personagem é uma pessoa que fala inglês? Tu fala inglês? Eu sei falar inglês, mas não é a minha língua principal. Seu personagem... Sex Education? Não. Não. Sim. Seu personagem mora no Brasil? Sim. Sim, eu moro no Brasil. Seu personagem já foi técnico de um time gaúcho? E eu sou um menino de verdade agora. Ele já foi técnico de um time gaúcho? Seu personagem usa barba o bigode? Sim, eu já treinei a seleção. Sim. Ele treinou o Aymoré. Anos incríveis. O Aymoré. O seu personagem usa barba o bigode? Sim. Sim. O seu personagem faz parte do canal Jazz Ghost? Não. É, não, não, não. Nem sei o que é isso. Jazz Ghost? Seu personagem tem um cachorro de estimação? Tá demorando muito. Seu personagem escreve músicas? Monkey? Não. Monkey Time? Monkey? Monkey Time? Ah, que nível a gente põe os bichos? Ah, a gente tem até o 14. O mundo no 11 ainda. É, eu tô com todo mundo no 11. Desculpa, mas a pergunta 17 é... O seu personagem está envolvido com pedofilia? Ele realmente acha que eu sou o Dream. Ele realmente acha... Peraí, o Dream está envolvido com pedofilia? Ah, não! O seu personagem está ligado ao Minecraft? Ele realmente acha. Ele é, ele acha muito que é o Dream. Que história é essa do Dream envolvido com pedofilia? Não, Felipe, mas poderia, poderia o quê? Não. Teve alguma coisa assim, não sei se foi o Dream que fez grooming com alguém menor de idade ou algum amigo próximo dele que ele acobertou. Meu Deus! Seu personagem joga Roblox? Não. Ah, vamos dar ali? Eu acho que eu tô... Vamos dar ali. Acho que 11 tá ok. É, eu botei 11 geral. Vamos lá. Sem lendário, sem Dragon Rage. É só o que eu peço. Que trico. Ah, bom. Tu tem um ataque lutador já. Deixa eu ver o que o Kyurem tem. A gente chegou a bater no nome dele uma vez, não? A gente achou o Kyurem outra vez. Deixa eu ver aqui. Game Data. Geração 5. Ah, por favor, diz que ele não tem Dragon Rage. Leo? Por favor, não. Leo, eu sinto... Eu sinto te dizer. Não, não, não. Ele tem Dragon Rage. Não, de novo, não. Ele tem Dragon Rage. Ele tem Dragon Rage. Ele tem... Ah, velho, o Kyurem... Inviso em Dragon Rage Ice Wind. Qual é o problema desse jogo? Tem algum jeito de eu matar ele? Não, né? Tu tem algum ataque lutador? Tu tem... Tu deu um Intimid... Intimidante não serve pra nada contra um Dragon Rage, Jeffrey. Brabo. Tu tem algum ataque lutador? Por que que eu imaginei tu com o maluco no pedaço falando com o Morgon? Segurando o Pokémon na mente passada. Ah, mas é assim. Simplesmente use o seu Pokémon que tem Intimidante, senhor. Jeffrey! Você não tá entendendo? Jeffrey! Porra, Jeffrey! Ai, que caralho. Que cerdo. Esse bicho só toma de... Ai, que puta merda. Que desgraça. Ele toma... Ele toma de Fighting Rock, Steel, Dragon e Fairy. É, não tem como. E tu não tem nenhum... Tu não tem nenhum lutador ainda. Puta que pariu, velho. Não, eu não tenho nenhum ataque lutador. Eu conseguiria em alguns momentos. Sério? Check moves. Charge, Tackle, Lear. Eu não tenho nenhum bicho que tenha um movimento impressionante pra lidar com isso. A melhor coisa que eu tenho é Amber. Gostaria de comentar que depois de quase 40 perguntas, ele acha que tu é o Cellbit. Ele falou. Não. Continuar? Sim. Eu definitivamente não sou o Cellbit. 51 perguntas. Meu Deus do céu. É, então, Raul. Eu não sei o que fazer, exceto spamar a Amber e torcer pra ele não usar Dragon Rage nenhuma vez. Spamando o Amber. Ice Wind. Ah, isso é um crítico ainda, claro. Diminui a velocidade. Imprison. É só, é só não clicar Dragon Rage nenhuma vez. É só ele não clicar. Não clica Dragon Rage. Não clica Dragon Rage. Filho da puta! Clicou Dragon Rage na última. Na última ele clicou. Na última. Na última. Justamente naquele... Só na última. Inferno esse jogo, velho. Será que a gente consegue pegar ele com o resto ou ele é mais rápido que tudo? Vamos descobrir. Eu não sei. Eu não sei. Vai, Yasmin. Vai, Yasmin. Vamos nele. Yasmin, Babu não vai dar nada. Não. Ah, peraí. Babu não vai dar puta. Ele é resistente. Eu toquei o bicho errado. Eu toquei o bicho errado. Eu toquei o ataque errado. Ai, meu Deus. Não acredito que a gente perdeu, Yasmin. Vai morrer, Yasmin, por minha causa agora. Quer ver? Quanta vida... Quanta vida o... O outro coisa tem? Luxray? O Luxray. Se ele tiver mais de 40, talvez dá pra botar ele. 41. 41. Ele sobrevive 1. Eu vou trocar, então. Fiz bosta. Fiz bosta. Imprison. 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 Dragon Rage. Vê a velocidade. Na real, eu acho que ele mata. Eu acho que ele mata. Eu acho que tá mais rápido. Eu acho que mata. Só Dali. Meu Deus do céu, que ódio. Que ódio, velho. Vai ser o segundo Kyurem. Tem dois Kyurem no time dele. Vai ser o Zekrom. Bárcio, foi Zekrom. Sério. Ok, eu vou... Eu vou ir pegando... A próxima, Ron. Ele não tem como dois... Não, a gelatina. Não, velho. Não pode ser. Não pode ser. Sacanagem. Ele também tem Dragon Rage? Provavelmente. Não, isso não tem Dragon Rage. Isso tem Ominous Rage. Que caralho, Ron. Oi, Dani. Obrigado pelo sub. Muito obrigado pelo sub. Tu chegou bem na hora da nossa morte. Eu não acredito nisso, velho. Vai, Yasmin. Scary face. Ai, que boda. Ai, eu devia ter usado o Pound de novo, né? Não, o Pound, ele é imune. Ele é fantasma. Tô começando a base do Bubble. Incrível. Vai... Tu vai deixar ele lendo pra caralho. Pelo menos. Vamos... Vamos embora. Ele fica tentando dar Scary Face em mim? Pra mim tá ótimo. É? Por que ele só tá usando Scary Face? Ele já tem nível suficiente pelo bagulho de leveling pra usar os outros. Eu só não tava afim. Vai, ó. Por que... Por que que tu foi reclamar? Ai, Léo. Pelo amor de Deus. Tiaguinho, eu venci o Akinator. Ele teve que me perguntar quem é que eu queria falar. E daí eu coloquei estileto e ele perguntou. Estileto? O jogador de Nuzloc? E eu, tipo... Sim. Oi? É? Ele realmente perguntou isso? Aqui, ó. Meu Deus! Vocês acham que eu faço as coisas sem provas? Ó, jogar Pokémon Nuzlocke. É o máximo que ele consegue. Jogador Pokémon Nuzlocke. Ok, agora se o Akinator falou que eu sou um Nuzlocke, então é isso. Ah, Yasmin foi pro saco. Tchau, Yasmin. Não, meu Deus. Ah, e o Katan não tem nenhum ataque pra bater na Garotina, né? Ele só tem Tekken, né? Ele tem Tekken. Foda. Doesn't affect direitinho. Não, ele não odeia cachorro. Ele gosta muito de cachorros. Eu amo cachorros. Oi, Lucas. Ok. Como que esse episódio... Como que esse episódio foi tão estranho pro outro tão rápido? É que a vida é uma montanha-russa, né, Raul? É só porque eu saí do banho? Será que eu deveria sair daqui? Banho lendário, banho lendário. Rafa, eu não sei se tem como. Lucas, não. Não tem imagens. É que não adianta banho lendário porque Dragon Rage e Sonic Boom vão continuar existindo. Pelo jeito. É que a maioria dos pokémons que aprendem Dragon Rage são dragões lendários. Ah, justo. Então ia ajudar com isso, mas não com muita outra coisa. Igual se a gente fosse fazer isso... Eu também, porque a gente perdeu todo mundo e o time tava foda. Tava bom, é. A gente tava... Daqui adiante não tem como dar ruim. É só tirar Dragon Rage. E aí deu ruim imediatamente. Só dá pra tirar Dragon Rage se deixar os ataques de todos os pokémons aleatórios. Senão não tem como tirar. Ah, é. Isso ia ficar meio zoado, né? A gente já tinha falado sobre isso. Sim, a gente já... A gente conversou sobre isso da última vez. Cheguinho, nessa pergunta eu coloquei não sei. Ok, vamos... ...deletar esses dois aqui. Ai, que ódio, cara. Eu não acredito nisso. Esse aqui... Ah, eu tava tão feliz pelas minhas bolas. E daí esse aqui vira o save. Quantos tempos será que a gente demora pra conseguir um time tão forte? Ah, eu tenho certeza que os próximos vão ser melhores ainda. A gente tá na 11? Ou na 10? A gente tá na tentativa 10. A gente vai pra tentativa 10 agora. Aqui, ó. Tentativa 9 tava com nada. Tentativa 10 é o canal. É o canal. Então tá. Todo mundo sabe. Vamos lá. Depois de 10 mil vassauros, eu acho que nunca mais conseguem quebrar a tua capacidade de continuar em frente. Apesar de todos os problemas. Ah, não, não. Eu sou imparável. Literalmente imparável. Literalmente imparável. Nada me abala. Por que que a tela de cima não tá aparecendo? O sofrimento de vocês é a nossa diversão. Fico muito feliz, Gabriel. Porque muito obrigado. É, o Tiaguinho também te foca o nome. O Zeckron e Giratina no mesmo time. Aham. Não era o Kyuren. Ah, Kyuren. Não era o Zeckron. Confundido. É muito exato levar o resto de vodka de um rolê pro próximo? Não. Claro que não. Não. Ué, o que que isso seria exato? É, tu deve fazer isso. O que que vai acontecer com aquele resto de vodka que se tu não levar pro próximo rolê? Tu evita desperdício? Exato. Exato. Precisamente. Muito mais ecológico. Pode levar. Mas streamei uma Warbytes pra ti. Aham. Achei. É pra eu tá streamando pra ti também, né? Tu, tu, pegou o teu gerador de número aleatório ou tu prefere que eu... Ah, não. Ah, não. Ah, a gente, a partir da dessa a gente escolhia, né? Exato. A gente... Ok. Uau. A gente tem... A gente tem escolha agora. Que controle. Tá bem sustentável. Tá bem sustentável. A gente vai ter que escolher. Nós temos agência agora. E aí? Sindaculio? Nós temos... Barboach. Barboach? Whirlipid. Webble. E cadáver. Ah, eu acho que o cadáver... O valor do cadáver é que eu acho que ele não tem ataque inicial. Deixa eu ver. Não, talvez ele tenha confusion. Se ele tiver confusion, é uma boa opção. Cadáver. O Rafa quer muito que eu pegue o Haluigi. Quem é o Haluigi? É o Barboach. É o Haluigi do... Do... Do Brilliant Diamond. Meu Deus. Ah, é verdade. Nossa. Sugiro que nem... Eu tinha... São... São muitos... São muitos criaturas. É. São muitos filhos. São 150 ou mais pra gente ver. Isso é só... Se... Um mestre Pokémon é o que tu quer ser. Exato. Eu tô em dúvida entre... Barboach e Sindacuil. O cadáver começa com confusion, aparentemente. Eles vão virar outra coisa. Então, tipo... Eu só preciso saber qual evolu... Eu acho que o Sindacuil evolui primeiro. Então, eu acho que eu vou pegar o Sindacuil. Vocês acham que eu pego o Barboach pra evoluir primeiro? Ou se eu pego o Cadabra pra sair... O Cadabra, ele tem confusion. Eu acho que o Cadabra é uma boa. Porque ele já é evoluído. E ele é... Ele é divertido, né? Eu gosto da cara dele. É. A raposa sapeca. Ela... Ela quer muito cereal. Ele... Ele... Ele vai comer um feijãozinho. E vai... Depois... Depois vai comer um iogurte. Exato. Bah, eu vou ter que lutar contra o Barboach, né? Agora que eu parei pra pensar. Contra a Pansy. Você vai ter que matar... Pansy. Pansy? Eu vou ter que matar a Pansy, é. Eu tô contra a Elite 4 de novo, a Chloe. Da Elite 4. Vamos de... Confusion. Eu dei teleporte. Ups. Tem que... Ah, uau. Ele já tem... Ah, posso que isso não vai acontecer numa luta depois. Ah, legal. Pronto. Bala, bala, bala. Confusion 1, Confusion 2. Ah, ele desviou do meu Confusion. Eu vou apoiar do peixe. Acho. Eu tô apoiando. Eu apanhei do peixe, eu acredito. Eu vou apoiar pro peixe. Eu não acredito, eu apanhei pro peixe. Eu vou morrer pro peixe. O bicho desviou de todos os meus Confusions. Eu vou apoiar pro peixe. Morri pro peixe. Eu morri pro peixe. Eu morri pro peixe, foda-se. Pior que eu acertei... Eu acertei os meus Tackles. Só que ele... Ele deu muito mais dano do que eu. Não, eu só errei tudo. O meu... A minha raposa de colher simplesmente errou todas. Ah, ótimo. Eu vou... Perdi dos dois. Acabei de perder dos dois. Eu acho que eu vou perder dos dois também. Não. Esquece. Esqueci que era super efetivo contra inseto. Essa não tá começando bem. Meu Deus. Eu ganhei oito... Níveis. Essa tentativa não tá começando muito bem. Tá esquisito. Tá bem esquisito. Qual é a... Qual é a habilidade do Sinaquil? Ele tem... Motor Drive. Ok. O que que Motor Drive faz? Aumenta a velocidade se eu for atingido por um ataque elétrico. Ah, tá. Deixa eu ver o que que o meu bicho tem. Isso me deixa imune a elétrico ou eu só... Só aumenta imunidade? Ah, ok. Tá, isso é bom. Eu... Ele tem... Pera aí. Só um pouquinho. Ele tem... Anger Point. Ele maximiza o ataque dele depois dele tomar um crítico. Isso é inútil pro Cadabra. Pois é. Eles trocam de habilidade quando eles evoluem, né? Eu não lembro. Eu acho que sim. Então literalmente não vai ter nenhum uso dessa porra. Não. Eu posso distrair o meu alvo com uma dobragem de colher bem feita? Pode. Pode. Eu acho que... Acho que isso já tá bala o suficiente. Ah, tem que pensar em nomes também. Ah, é verdade. E aí, Morp? Boa noite. Boa noite. Vai evoluindo o oitavo ginásio só. Tá, mas o Cadabra é... O Cadabra é ok. Ele vai evoluindo o quarenta, na verdade. É, depois do sétimo ginásio. Da nossa dupla, assim, da Cuio e o Cadabra. Ah, uma fuinha, uma raposa. Uma fuinha. Uma raposa. Duas bíblicas. Não, como achar ele. Não é muito limitado isso? 20 comer. A gente vai sair do beijo? Ah, por causa da colher? É, tu quer trocar o tema? Por mim tá legal. É o Mi Maria. Não, Sorvete. Tu escreveu Elma Mamaria. Pois é. Mas deu pra entender. Ele só evolui com troca. Ah, é mesmo? Muito obrigado por me ensinar isso. Eu consegui. Tu fez ele me adivinhar? Toma minha inscrição para você. Gabriel, muito obrigado pelo sub. Muito, muito, muito obrigado pelo sub. Eu fiz. Ele me adivinhou? Aham. Demorou 56 perguntas. Meu Deus do céu. E tu só precisou dizer pra ele que eu existo. Uma vez. E o Tiaguinho também. Foda demais. Posso tirar uma imagem? Será? Eu mamaria chupaceios. O cu te dei. Esses nomes são bons. Tu já foi jogado seis vezes. Seis vezes. Cubo bonito ali, ó. Cubo bonito é legal. Cubo bonito? Cubo bonito é legal. Pode ser. Eu sou o... Tu é o Cubo. O Cubo. Tá, então o cadáver é o Cubo. O Nito. Tu é o... O... O Olavo de Carvalho do Dark Souls lá? Esse mesmo. Tem cara de Nito. Ele tem cara de coxinha. Eu devia lembrar que esse QWERTY tá aqui embaixo. Porque depois que tu descobriu isso, nunca mais foi a mesma coisa escrevendo esse jogo. Ah, sim. É mais natural, né? Muito mais natural, meu Deus. Olá, mamãe. Eu concordo. O que? Onde? O que? O que? O que? Tal qual Pablo Vittar perguntando e o que? E o que? O Cubo bonito é legal. Eu me mantenho na minha posição. O Cubo bonito é legal. Ele veio com o nome de usuário 20 comer 70 correr. Dá pra botar, tipo, 20 comer em um. E daí 70 correr em outro. E 70 correr em outro. Cabe. Pô, agora que eu vi que a professora tem 30 bola. E ela dá, tipo, 5 pra gente. Opa! Que mão de vaca. Ela guardou as outras. Aham, ficou só pra ela. Eu tenho certeza que ela não deu 5 pros outros dois também. E ela só ficou com as 25 pra ela. 5 bolas pra você, é só de julho. E você que eu sei que já tem em casa, seus desgraçados. Vamos buscar lá. É, mas vocês... Não são obrigados. Vocês são ricos. A sua exigência tem mãe. E daí a Bianca, coitada... Tipo, a Bianca, coitada, pega com o meu pai. E daí, tipo, flashbacks dela. Sendo extremamente maltratada. Mas o meu... O meu pai confiscou as minhas bolas. Nossa, que horror. Vamos lá, vamos lá. Agora, agora... Agora vai ser bom. Vai ser bom. Vai dar bom. As minhas bolas é o signification mais esquisito que eu já ouvi falar. Meu Deus. Mawile. Cat kit. Eu vou conseguir capturar isso. De primeira, eu não posso atacar esse bicho. Porque eu só levo 8. Se eu der um ataque nesse bicho, ele vai morrer. Eu tenho que dar pokébolada. Por favor, fica na bola. Eu não sobrevivo. Não. Fica na bola, rato. Ah, ele tem truant. Ah, porra. O rato quase ficou. Ah, ele tem truant. Ah, tu quase foi. Eu não quero isso. Eu não posso te bater. Se eu te bater, eu tô fudido. Tu vai sair. Puta que pariu. Ah, meu Deus do céu. Bah, eu acho que eu não vou conseguir capturar por causa do cat rate. Sim, ele é evoluído. Eu não posso bater nele. Eu sou nível 8. Por favor, fica. Foi, rato. Foi, rato. Foi, Mawile. Ok. Eita. Tá. O Mawile, ele é truant. Ele é péssimo. Ah. Rato e Bokuda. Elma e Maria. Eu acho que a gente pode, a gente pode botar, tipo, Víntico e Mer. Já, já pelo, pelo que tinha sido levantado antes. Ah. Víntico, tipo, o Míntico DJ. Víntico? Víntico? Víntico e Mer. Víntico e dois. Ah, é. Ah, é. Chu e Pingole também funciona bem pra esses dois. Uh. Vamos de Chu e Pingole porque... Essa aqui é fêmea. Então, ela é a Chu do Luna. E o Mawile é o Pingole. E o Mawile é o Pingole. Espero que a Chu do Luna não fique triste que eu representei ela como uma rata. A Chu do Luna não é com dois U. Bom. Essa daqui é a Chu do não Luna. Eu sou tão feliz que eu tenho um amigo que pensa exatamente na mesma porra de... Eu te amo demais, véi. Puta que pariu. Eu também te amo. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu só tenho gente foda do meu lado. Eu penso uma piada idiota e as pessoas já pensaram antes de mim e falam mais rápido. Eu sou muito feliz. Eu não quero dizer nada, mas esse Mawile pode ser o pior Pokémon que eu já vi na minha vida. Likes to trash about. É, trash é um adjetivo correto. Ah, eu vou botar nível nesses bichos antes que esse Raticate morra. Porque eu já esqueci outra vez de botar nível. Ele é modest. E truant. E ele não vai evoluir. Que nível a gente põe os bichos? Ah, acho que oito ou nove tá bem... Oito. Bem bom. Eu vou botar nove. Já que tu falou nove, vamos pôr nove. Não tem porquê não ir pro nove. Ah, sim, ó. Se em algum momento a gente conseguir pegar sete Pokémons... Vai, imagina! Ia ser louco se a gente conseguisse ter sete Pokémons em algum momento. Ia ser uma doideira. Ao mesmo tempo, né? De uma vez. Sim. Ah... Mas assim, ó... O Pingole vai embora assim que... Assim que eu puder. Vai sobrar só a Shu. E o Shellos com Slow Start. Sério, essa rota é só Pokémon com habilidade merda. Nenhuma opção era boa. Só Pokémons bosta. Pelo menos o Shellos... Pelo menos o Shellos evolui. Daí ele ia perder essa habilidade. Ia perder a habilidade. A Mawai não evolui nunca. Ele vai ser assim pra sempre. O Moveset tá aleatório. O Moveset não tá aleatório, Tiaguinho. O Moveset não tá aleatório. A gente só tem azar. O Moveset não tá aleatório. A gente só tem muito azar. Qual é a habilidade do rato? Tu chegou a ver? Peraí, não. Eu não vi. Eu vou ver agora. Eu vou ver antes da gente ver o macaco. Faz sentido a lesma ter Slow Start. Mas... Quando é que a lesma acelera? Bom, suponho que eu... Eu não vi Turbo, né? Então eu não saberia. Vamos ver aqui. Ele já é lento por natureza. Mas Slow Start corta o ataque também. Não é só velocidade. Antes de entrar na luta, vamos ver o que a Shu tem. A Shu do Luna. A Shu do Luna. A Shu do Luna tem Solar Power. Ok. Oh, já tem que o que é ataque. Aumenta ataque especial. Tá ruim, né? E não vai mudar. Vai ser a Shu do Luna pra sempre. É. Eu sou Turbo. E me masturbo. Spoilers pra Turbo. Ainda bem que eu não vi. Porque eu definitivamente quero assistir. Qual é o nome do teu bicho mesmo que eu já esqueci? O... Pingole? Ah, é Maui. Ah, é Maui. 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 Pingole. Maui. Tá. Eu tava só registrando nossos... Nossos pokémons. Vamos lá, Sonic. Deixa eu entrar nessa briga com o Sonic. Ah, peraí. O nível 9 foi o que tu botou? Só pra eu... Eu botei, eu botei. Ok. Tá. É o britânico. O Sonic quer sair no pau. Não. É um gentleman falando. Rafa. Sim. Sim. Magi, cara. Tu chegou tarde demais e o Blaziken morreu de Dragon Rage, infelizmente. Ele morreu de dragão. Todos os nossos sonhos. É. Foi de base de dragão. Ah, veio um insetinho pra ti. Que beleza. Tranquilidade. Um insetinho, é. Pra ti? Pra mim veio o Jelly Sand. Ah, ok. Ah, água viva. Tá evoluído. Que é um pouco assustador. O cubo dá um pau nele? Espero que sim. Ele toma super efetivo de fantasma. Peraí. Tem que cuidar se ele não tem um ataque fantasma. O Jelly Sand é fantasma. Ele é fantasma água. Ele é fantasma água. Vamos. Vamos devagar então. Só um pouquinho. Mas o rato não tem bite, né? Ele não tem nenhum ataque pra acertar o Jelly Sand. Então vai ter que ser o cubo. É, o bite não tem nada. O rato não tem absolutamente nada. Então talvez nem tenha muito o que fazer. Não, mas vamos ver o que ele tem, né? Não custa. Eu não acho que ele... Eu não acho que ele vai ter Omnus Wind no nível 7. O outro bicho tinha. Meu Bubapédia parou de funcionar. What the fuck? Ah, acho que o Bubapédia tá morrendo. Usa o Pokémon DB. É bom. Pokémon DB. É um dos primeiros resultados. Quando tu pesquisa agora. Beleza. Eu não sabia que o Bubapédia estava morrendo. Perdão. Water Ghost. O que ele tem no nível? Como é que eu vejo os movesets? Ele só tem Nightshade. Moveset em Generation 5. Inclusive, eu tô gostando mais do... Eu tô gostando mais do Pokémon DB do que do Bubapédia. Não, é bom. É bombar. Tá bonitinho aqui. É porque o Bubapédia é sobre tudo, né? Aí, tipo, é difícil de reunir as informações. Se é mais focado nos Pokémons e nos jogos, fica mais fácil de achar o que tu quer. Yep. Vai dar só 7 de dano. É, Nightshade vai dar 7 de dano no máximo. Na verdade, vai dar exatamente 7 de dano toda vez. Pronto. É bom só pra 2 Pokémons mesmo. É, pois é. Que normalmente é o que... É o que a gente tá procurando fazer nessas... Os encontros que tem no lugar. É, na Bubapédia é mais fácil de ver os Pokémons de cada área. Eu tentei ver no Pokémon DB e achei um pouco mais confuso do que na Bubapédia. A Bubapédia é meio que um... Tal qual o Wikipédia é um milagre, né? É. A quantidade de informação que tem ali dentro sobre, tipo, todas as possibilidades do mesmo Pokémon. Tu põe o Pokémon e aparece todas as versões de card game que ele já apareceu. Aham. Boa. É, não. Por mais que tenha coisa pra reclamar, É... É incrível que o troço existe. Yep. Seres humaninhos criando formas de passar os seus próprios conhecimentos. O melhor argumento contra, tipo... Mas aí, se as pessoas ganharem... Ah, eu acho que me encontro do Ada Rota. Não, tudo bem. Ninguém ia querer trabalhar se todo mundo ganhasse dinheiro. Com renda universal. E daí, tipo... Aham. As pessoas... As pessoas fazem isso de graça. Essa pessoa que falou isso... Ela fala isso sem pensar nas pessoas que escrevem sobre Lorde... Lorde... Ah, puta que pariu. Ah... Não. Pessoas que escrevem sobre Lorde Dark Souls na internet. Não, tá... Ok, seguinte. Ah... Seguinte. Coisas boas. O Raikwaz é um Pokémon bonito. Ele é... Ele é... Ele é fisicamente bonito. Ó... E ele não tem Dragon Rage. Ele não tem Dragon Rage. Ele não tem Dragon Rage. Ele só tem Twister e Scary Face. Um dos incríveis poucos dragões que não aprendem Dragon Rage imediatamente. Ele não aprende nunca. Eu deveria tentar dar um Confusion nele antes de fazer qualquer outra coisa. Eu acho. Ele só tem Twister. Ele não vai morrer com Confusion só, né? Provavelmente não. Aí, ó. Tá amarelo. Dá pra sonhar. Dá pra sonhar. Vamos lá. Eu vou dar um tackle. Ele tem um Otter Gun, mas eu sobrevivo um Otter Gun. Vamos jogar um Premier Ball nele. Foda-se. É quase. Cobrinha. Minhoca. Entra na bola aí, pô. Minhoca, minhoca. Me dá uma beijoca. Não, eu entro na bola da boca. Me dá uma beijocinha, pô. Não, entra na bola aí, meu. Ah. Eu ia dizer nem fudendo. Quase. Foi por pouco. Eu só não sei se eu consigo dar outro Confusion. Eu não vou tentar... Não, não, não. O outro Confusion vai 100% matar. Tá, eu peguei o Pato. Vamos. Vamos, é quase. Pelo amor de Deus. O Pato já tá até na bola lá, ó. O Pato já tá na bola. O Dug já veio. Fica aí. Ah. Mas que palhaçada. Quanto que tu estendida tá dando? É, tá, tá. Eu tô com medo. Tu tomou três? Eu tomei três, Swister. Eu acho que tu mal é pra crítico, é. Talvez o melhor. Então eu tenho que trocar pro Chu. Vamos, Chu. Use Scary Face, Raikosa. Isso. Isso. E agora... Perfeito, obrigado. E agora... E agora... E agora entra... Fica na bola. Entra na bola. Fica na bola. Fica na bola, né? Fica na bola como... Como se ela fosse o teu lar. É um lar, uma casa. É aconchegante. Tem tudo que tu precisa. Filho da puta. Entra na bola. Fica na bola. Faz purê. Fica na bola. Vamos aumentar a velocidade aqui. Tem purê. Para, porra. Pelo amor de Deus. Eu só quero... Eu só quero o terceiro Pokémon. Eu não tô pedindo demais. Não. Não tá pedindo demais. Ah, agora tu não é quase numa Pokébola. Esse aqui... Esse aqui também morre pra coisa agora. Ele morre pra crítico também, é. Eu tento dar mais um ataque antes de tentar jogar de novo? Ou só vaso? Só vou embora. Spawn porque ataque mata. Tento mais uma bola. Goldock tava bonitinho, né? Tu quer arriscar um... Assim, ó. Eu arriscava mais uma bola. Porque no melhor dos casos, tu pega um Raikwaza. No pior dos casos, a gente perde a Shu e o Pingole. E o Pingole é uma merda. Ele nunca vai fazer falta. O Pingole é horrível. Tá certo. Fica nessa porra dessa bola, velho. Ok, tá. É, dá pra... É, acho que... Acho que não foi dessa vez. Não tem cerveja. O Pato... Não recebe um nome. Não foi capturado. E não recebe nome. Felizmente, o Cubo teleporta, né? Tem isso. Esse é bom. Isso é legal. Eu gosto do Cubo. Eu gosto da Shu também. Só queria ter pegado a minhoca. A minhoca teria sido muito boa. E o Golduck também, né? Deixa eu vender aquele X-Attack que eu achei, porque não serve pra nada. Eu juro que eu vi. Eu gosto do Cubo. Eu gosto da Shu. Ah, não é que... O... O X-Attack era no outro... Meu Deus! Ah! Ah, não, mas eu sou um maníaco que compra Relic Crow. Ah, uau. Esse pato tinha a habilidade do Arceus. Oh! Esse pato era Deus. Ah, que... Que ótimo. Que bom que a gente não pegou ele. Eu nem posso ficar... Eu não deveria ficar com esse pato. Ele tem que estar, tipo... Sei lá, reinando ou alguma coisa. Sei lá o que Deus faz. Ignorando o sofrimento dos outros. Eu... Se eu vender essa Relic Crow aqui... Ah, não. Ele não compra. Eu queria comprar mais 10 Pokébola, mas eu não tenho dinheiro. Pato monoteísta. É, não vou comprar mais bola. Vou esperar ficar com o dinheiro pra comprar 10. É. Tristeza. Powerbend. O que que isso faz mesmo? Bom, agora a gente tem que atravessar aquele mesmo espaço, só que com um Pokémon a menos. É. Ah, tá. Show de bola. Ok. A Minhoca não quis dar uma beijoca. Que tristeza. Tinha estileta aqui. Para de falar comigo, Rayquaza. Não quis andar comigo. Não fode. Tô aqui. Eu tô com sono e fome. Então talvez eu suma de novo. Tu pode ir te alimentar e descansar. Importante. Nível 10? Eu botei no 10. Oh, a Chu vai aprender Bite. Um vai ter um uso. Eu vou tirar essa desgraça de ter Whip que não serve pra porra nenhuma. Tu vai odiar isso. Eu? Ou Raul? Não, Levani. Ah. Eu botei fogo nesse louva-a-deus. Hum. E aí? Deve ter feito crack-crack. Driflum. É fantásmico. Eu acho que ele fez... Eu não pisei nele. Driflum. Fantasminha, camarada. Ele tem algum ataque. Sim. Foi exatamente isso. Ele tem as torres. Para de falar comigo. Para de falar comigo. Eu deveria pegar a Chu pra usar o... Oi, desculpa. Eu não entendi. O que que houve? Não, não. É que foi tudo na hora que eu falei. Sim, eu tô aqui. E daí falou. Para de falar comigo. Pro Raikwaza. Não, desculpa. Não, eu também. A gente só tá rindo. Devia ter um item escondido aqui. Por que que não tem um item escondido? Esse mouse é meu? Raul, mouse. Ah, perdão. Tá. Nito e pingole. Pingole, tu nunca vai lutar. Tu é inútil. Ah, olha só. Uau, uma rota cheia de dragão. Mas a rota já foi, né? É. Então, não interessa. Não. Eu posso teleportar também, né? Tu tem... Pode matar ele. Ou não, não, não. Tu deve ser... Ele é nível 4. Tu é mais rápido. Foge. Teleporte, eu não sei se funciona assim. Ou funciona, ok. É, é a mesma coisa. Eu nunca lembrava como o teleporte funcionava. Só que o teleporte não falha. Não tem como errar. Eu vou jogar no quadro. Vai jogar? Tu quer que eu te mande o jogo? O Unbound? É. Ou tu quer jogar... Tu não terminou o outro ainda, né? Não. Terminou o outro, então. Tinha que dar. Tinha que dar. Não, você não tem a minha bermuda. Sim. Eu não tenho mais roupa. O que que eu vou usar? Ah... Ah... Eu boto no meu quadro. Oh! Não, pode. Eu posso dar a dark gem pro rato e a próxima vez que o rato morder alguém vai ser uma mordida foda. Vai. Mordidão. Vai botar aparelho nele? Exato. É um rato de aparelho. Acho eu um rato de aparelho. Essa é uma nova realidade. Deixa eu colocar esse no lore do bicho aqui. Só um pouquinho. Rato de aparelho. Rato de aparelho. De aparelho. Toda vez que fala, tem que fazer... De descolar. Não funciona contra... Batalha contra tem NPC. Ok. Ah, e eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou colocar essa... Essa coroa que eu não consigo vender. No cubo, que é o meu reizinho. No cubo. Ah, no cubo. Botar essa coisa que eu não consigo vender. Vamos lá. Ah, eu só tenho dois pokémons, Chloe. Pokémons. O que que tu tem? Chameco. O que que é? Tem? Basculim. Chimichonga. Ele é francês. Ele é um basculhão. Basculhão. Ah, é água, né? Pá, pingole. Vai lá, faz o teu. Ah, ele tem a Stonish, então eu vou ter que trocar pro rato. Será que ele não tem ataque de água? O... O... O basculim? O basculhão? Se basculou. Não precisa... Não precisa dar deadname nela, Pepe. O que que houve? Nossa, a Pepe falou que a Bianca é... Meu Deus! O Wally, pós-transição. Não faz assim com a Bianca. Tadinho. Não bastasse essa porra ter truante. Ele ainda é muito lento. Então eu não consigo nem dar flint com... Ah, e o Barboach vai me dar mudslap. Para de me dar mudslap. Eu não quero perder a capacidade de te acertar. Dois de dano. Bicho desgraçado. Toma quick attack. Para de me dar mudslap, velho. Vou começar a errar as coisas de novo. Eu perdi uma luta inteira por causa de errar os ataques. Pelo amor de Deus, matei. Aleluia. Tô nervoso com esses bichos. Ok. Ah, não. Pera, ela tem o Barboach também. Sim. Toma cuidado. Ah, não. Pins. Esse barboach é sacado. Ele te impede de te dar os ataques. Nito, é a tua hora. É a hora de tu se vingar dessa porra. Water Sport, ok. Baú, rolagem alta, por favor. Vamos, 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 vamos. Ah, meu Deus. Ok, mudspot. Tá de boa. Certo. Matou. Matou-lhe. Ok, 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 ok. Eu já tô aqui comprando 10 Pokébola. Tranquilíssimo. Tá, dessa vez a gente vai ter que pegar o Mamako então, né? Pra compensar. Sim. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Vai ter, vai ter que ser. Não tem como a gente pegar nenhum outro Pokémon, né? A gente aumenta o nível dos nossos bichos antes de ir lá no coisa. Faz ginásio antes do encontro na roda lá do Sinacrui pra tu não wipe up pro treinador. Meu. Nada mesmo. A gente precisa do Pokémon, tá ligado? Se a gente for lá no, se a gente for fazer um ginásio sem o Mamako, é um Pokémon menos pro ginásio, tá na mesma? É, exatamente. A gente precisa do Pokémon pro ginásio, tá ligado? O ginásio vai ser mais difícil do que os treinador do lado. Nível 11. Ah, pediram wide. Aqui. Não vai. Tu fala isso. Quer testar? Não. Não, isso é uma péssima ideia. Raul, achei que tu tinha aprendido. O Léo sempre fala que não dá pra confiar no que o chat fala. Ah, perdão. Eu tenho dificuldade. Eu sou muito ingênuo com as coisas. Cadê os doces? Porque o hipó... Fode a nossa bola. Fode a nossa bola. Meu Deus, pingola aprendeu moide. Ok. Moide. Pingola moide. Pingola moide. Por favor. Por favor. Pelo amor de Deus. Não é pedir demais, sabe? Enquanto... Ah, blissem! Tá bom. Empolio e blissem, bora. Bora. Pelo menos eu posso dar... Eu posso dar... Confusion nele. Ih, não é... Ué? Not very effective? O que que ele é? Ele é dark? Ele é ferro. Porra. Ah, mas ferro não vai adiantar o rato também. Não, não vai. Puta que pariu. Tu tem alguma coisa pra diminuir a defesa dele? Alguma coisa? Confusion pode confundir. É, exatamente. Eu consegui confundir. Boa. Mas ele usou bambu igual. Tem que atacar, que tira até com... O Kinnissus tecnicamente diminuiu alguma coisa dele, não? Foi uma coisa. Ô, meu Deus do céu. Essa blissem dá muito XP, né? Eita! Eita! Puta! Ah, não! Ah, não pode ser, velho. O Felipe disse. Ah, não! Não pode ser, velho. Assim, depois que eu matei ela. É. Pelo amor de Deus. Bom. Ah, não. É accuracy que tira, não é defesa. Meu Deus do céu, velho. Isso é inacreditável. Como é que a gente vai lutar esse ginásio? Assim, ó. Com a Shuri, o Pingole e o Mamako. O Patrício se matou. O Pingole vai pro ginásio? Ele vai ter que ir, sabe? O Pingole... O Pingole tá evoluindo. É, olha só que legal. O Pingole salva. Tudo bem, o Velossauro tomou um pau do cadabra. Ah, ele virou outro. Foi outro fogo. Tem um Pingole agora. Ah, eu amo o Pingole. Ele... Uau, tá na geração certa agora. Exato. Cancela Pokémon, vamos jogar Piff. Ai, tá. Eu tenho que guardar o... Sério. Vamos jogar Piff. Tem que guardar os dois. Tem que guardar... Meu Deus do céu, como é que eu... Como é que eu vou fazer as coisas sem o cadabra só com o rato, velho? A porra da Blissei. Eu não sei se a gente consegue. Eu devia ter botado coisa pra dividir o XP. Foi vacilo, meu. Eu esqueci que a Blissei dava um bilhão de XP. Vacilão. O rato é o menor. É, não. Raul, o rato... O rato é bom. O problema é aqui. É, tá certo. O problema é o Pingole. Entre as duas opções. O Pingole é pior. Pera aí, gente. Não quer... Não, a gente não pode aumentar o nível porque a gente corre risco, né? Puta que pariu, velho. É, vai que aparece outra Blissei. Olha, eu tenho... Eu acho que dado que a gente tá só com o Pingole e o rato contra o cara, quem quer que seja, meio que futeu, né? Não sei se a gente sobrevive. É, tipo... Qual é a alternativa, sabe? Enfrentar o Sheren e o ginásio inteiro com um Pokémon? A gente não chega no líder sem passar do limite. A gente não chega, a gente não chega. A gente precisa bater no moleque e pegar o Pokémon? Senão, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É essa luta que vai definir se essa run vai pra frente. Vambora. Ele tem três Pokémons. A gente tá... Espero que sejam três Pokémons que deem pouco XP, porque senão, sabe? Biker Robin, Krabby... Normal, normal. Tudo certo, tudo certo. Se julir, isso dá bastante XP, eu acho. Matei o Krabby em uma. Vamos ver quem é o segundo. Vambora. Skraggy. Fudeu. Não, ele é Dark. Crítico. Ele não é lutador, né? Ele é Dark e é lutador. Vambora. Ai, ele é lutador, mas não me acerta no ataque lutador, pelo amor de Deus. Quick Ataque. Acabou. Acabou. Chu. Chu, MVP do cacete. Vambora. Skraggy. Meu Deus, dei sorte. Léo, eu dei muita sorte. Pouco XP, pouco XP, pouco XP. Meloeta! Merda. Ela é normal psíquico, né? Aqui já foi. Bom, eu juro que se isso me fizer passar do limite... Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vai. Ela tá nível 7, tá... Para de me dar crítico, inferno! E o Truante... E o Truante... E o Truante tá como? E o Truante tá como? 13, 13, 13. Ficou, ficou. Fancy. Ah, meu Deus, é terra. Ah, ele dá as prefeitivas em mim. Puta que é o pariu. Deu defense curl, foda-se. Ah, o Truante tá te abacalhando, né? Por favor, Flint. Sim! Até parece que é uma das piores habilidades do jogo. Meu Deus do céu. Acredito, foda-se. Me dá uma barba. Boa noite, Barbie. Boa noite, Barbie. A Barbie chegou e melhorou a nossa capacidade. Croconaw? Me dá. O que que eu tenho? Kingler? Ok. Sure. Qual o nome do Kingler do Croconaw? É uma dupla de água. É. Ah, que tal... Meu Deus, o Sprite do Kingler eu nunca tinha visto. Que bagulho feio. Olá, eu gosto de dinheiro. Sugiro e Kimimami eu gostei. Eu vou botar Sugiro e o que é o Kimimami. Sugiro. Sugiro. Ok. A Sugiro e o Kimimami. Deixa eu botar eles aqui. Tu tem dois bocamô evoluídos, pelo menos. Sugiro. Que é um... Crab. Não, é um crab. É um... Voz aleatória pro MIGS. Ok. Ok, ok, ok. Qual voz caiu pra ti? Ah, tu tá com um auto-train também. Mas não um igual, meu. Ah, dois auto-train de fio. Harmonia. 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 Tomara que evoluou pra mim, deixa eu até evoluir pro Luigi. Kimimami é o que mesmo? Qual é o pokémon? Qual é o pokémon? Croconau. Croconau. O teu vai evoluir ainda. O meu já parou. Sim. Ousadia e alegria. Meu Deus. A gente tem... Ah, é o Orange! Oh. Caralho. A gente tem dois pokémons pro ginásio. Temos dois pokémons pro ginásio. Eu não sei... Ah, e tem que lutar com o Sheren ainda. É verdade, tem o chorão. Tem o chorão pra brigar. Porra. Vamos ver o que o Sugiro é, deixa eu ver aqui. Eu não sei nada sobre o Sugiro. Básquebol. Eu não sei nada sobre o Sugiro. A Sugiro, na verdade. Sumário da Sugiro. Sugiro é cuidadosa. Caref, cuidadosa. E ela tem antecipação. O que que a antecipação faz? Eu não sei. Talvez ele te diz um ataque que o oponente tem. Oh. Isso me ajuda. Eu não sei se é. Peraí, eles não são na Rota 2. Eles são do Dream Yard, né? Sim, sim. Na Rota 2 a gente não pegou nada. Eles não pegou nada. Tá certo. Se algum dia a gente conseguir completar esse, quem sabe. Temos que conseguir vencer essa desgraçada. Tá, nível 10 a gente... A habilidade te avisa se o oponente tem um ataque super efetivo. Uh. Nice. Tá, tem que brigar com o chorão. Uma coisa que nível a gente tá. Antes da gente começar essa briga. Eu tô 13 e 10. Eu não sei se eu posso subir muito. Porque eu tenho que... Mantê-los no ataque. Eu deixo os meus também. Eu deixo os meus também no 11 e 10, então. Uh. É, pois é. Eu acho que agora tá perigoso de aumentar muito o nível dos bichos. Tá, então. É, depois de tomar um overlevel a gente fica cuidadoso, né? É. Deixa eu botar o logo pra frente. Outra fissa agora. Meu Deus do céu. O Mud Sport não faz nada, né? Não. Uh. Na verdade, o Mud Sport é bom pro sujeiro. Ele diminuiu o dano de ataque elétrico. Ah. Justo. Vambora, então. Vamos lá chorar. Vamos lutar contra o chorão. Chorão, pelo amor de Deus. Não tenha um bicho com o Dragon Rage. É tudo que eu quero. Só bebês. Tenha dois bebês. TANDORUS. 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 Olha aquele bicho de esporte ali. TANDORUS. TANDORUS. Vai se fuder. Vai se fuder. O TANDORUS começa com o Thunder Shock. Ele começa com o Thunder Shock, Léo. Balcing da Cua nessa hora seria realmente excelente, né? Muito obrigado por lembrar dele. Vai tomar no cu Tu tem ataque de grama? Eu acho que vou ficar aqui tentando dar quick attack, não vou trocar pro outro bicho Ah, ele tem Razor Leaf Ele fez Swagger E deixou confuso Que legal Ah, ele tem Razor Leaf Meu Deus do céu, a Xu se bateu e quase se matou em um golpe Meu Deus E o cara começou a fazer Uproar Puta que pariu, velho Eu vou trocar porque o Xu vai morrer se ela ficar Provavelmente eu sugiro que o Xu vai morrer Talvez eu nem preciso que o Xu vai morrer Talvez não, porque se a Xu Se o... Oh não, ele tá em Uproar Eu vou morrer, eu tô fudindo O Bumble não faz nada contra esse bicho, né? Ah, o Bumble é normal Neutro Eu acho que vai esse Grip vai dar mais dano por causa do teu ataque Ah Ah É porque bom que eu escolhi o outro ataque É... Bom Eu não sei o que fazer honestamente Ah Ah É válido dar pro Jin todo Ou pro Líder só Como assim? Ah Como assim, Magikarp Por favor, para Eu acho que vou perder essa luta Eu acho que vou perder essa luta Ou eu vou perder o Sugiro Ou eu vou perder a Xu Ou eu vou perder a luta Ou eu vou perder a luta Eu vou ter que ir pro Kimimami O Kimimami Não Eu não tô entendendo O Kimimami talvez não precise nem sair da coisa Porque eu não sei se eu vou sobreviver Vou tentar a Vice Grip Ah Não matou Filha da mãe Ele só me deu um Thunder Shock Perdão, o Sugiro foi pro saco É... Não, acho que não tem muito o que fazer Eu morro pra um Razor Leaf agora É... Ou eu morro pra um Razor Leaf Tá show Tá show dando Toma merda A próxima vai ser melhor Tentativa 11 baby Tentativa 11 Isso que a gente... Isso que a gente escolhe As coisas Tipo... Tentativa 10 é o caralho Caralho Ai ai Tentativa Seria muito engraçado Se viesse um Gible com Dragon Rage É... Seria incrível Eu vou... Eu vou... Eu vou torcer pra que venha Eu nem preciso tirar esse save Porque eu não salvei Ah... Eu devia ter feito isso também Vamos não salvar até o final da stream Quem sabe Se meu teclado quiser funcionar Ajuda Igor, muito obrigado por seguir Ah... Se meu teclado quiser funcionar Tô tentando achar vocês no Akinator E o Akinator mandou um O seu personagem é um traficante de drogas Como é que é? Não 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 Nenhum... Nenhum de nós é Ele... É a única droga que ele trafica É a... A conhecimento de fazer nos lock Isso A única droga é... É... O meu charme e carisma Que vocês se viciam Isso é verdade Isso é verdade Eu sou o viciado no teu charme e carisma Inclusive tem... Tem mais pra eu pegar aí sábado Tem... Sempre tem Charme e carisma Vai distribuir Na verdade... Que dias especificamente tu distribui teu charme e carisma na internet? Só pra... Me passo pela cabeça assim Perguntar Ah... O charme é segunda, quarta e sexta O carisma é quinta e terça Ah... Tá certo No fim de semana eu preciso descansar É minha falta Com certeza É importante, é importante Ah... Ok... Eu tô transmitindo aqui no... No aguardo Eu esqueci de transmitir pra ti Nossa, eu perdi meu time inteiro hoje Queria tanto esquecer É... Aqui tu não... Esquecer... Do teu time... Talvez, mas tu não vai esquecer que tu perdeu o teu time Se tu continuar assistindo essa... Essa live Porque... É, a gente perde muito A gente perde muito time aqui Spinarak Palpitoude Bom, eu acho que eu tenho uma escolha É... Eu não vi as tuas escolhas Perdão, peraí O Poptoude? Eu tenho Poptoude, Togetic e Spinarak O Togetic é horrível? Ah... A Wooper É literalmente uma coisa que eu adoraria escolher como inicial num jogo de verdade de Pokémon se fosse possível Opa Meu Deus Cubichu Ranhento E Kombus Galinha Galinha Piroca Galinha, Wooper e Cubichu Qual dos três eu tento? Ah... A galinha vai dar super efetivo no urso, mas toma do Wooper É... O urso, ele não bate em nenhum dos dois, então acho que talvez seja a pior escolha É o Wooper ou galinha? O galinha evolui mais devagar que o Wooper, né? Ah... Sim, a galinha vai ser galinha por mais tempo, eu acho Mas ela começa mais forte que o Wooper também F sem noção, muito obrigado por seguir Dá ali Ah, eu vou pegar o Poptoude O Poptoude já sugeriu uma combinação de nomes Vai, esse é ótimo, na real Bora Tá, peraí Só mesmo o Wooper ou o Kombuski? Eu sou parcial Qual deles tem mais cara de Shota? O Kombuski é meio que o oposto da Shota, né? Não, mas... Mas eu entendo se o nome tiver o inverso do corpo também Então... Eu talvez seja o Kombuski, hein? Então vamos de Shota Shota Kombuska Parar de deixar iniciar pros dados, sim A partir da décima tentativa a gente vai só escolher Vamos criar outros... Vamos criar outros achievements Em qual... A partir de qual tentativa a gente faz os pokémons dos adversários Serem randomizados pra outros Tipo... Com um nível de poder parecido com o que eles tinham Meu Deus... Boa! A Vick voltou pra eles Um pratão de comida O melhor jeito de voltar De todos os jeitos possíveis de voltar Eu tô com fome e eu pretendo te alimentar também Ok Porque tem a opção No randomizer Que é... Fazer com que ele randomize tipo Ah, se o... Se o bicho tinha... Ele acabou de me dar um chutão na cabeça Se ele tinha um pokémon com 300 de... De poder base Ele vai substituir por outro pokémon com 300 de base Ah... Eu acho que tipo... Eu acho que vou morrer pro Wooper Eu acho que se a... A gente fez 20, né? Meu Deus... Eu vou matar o Wooper? Não acredito nisso Matou... Mataste o Wooper Caralho, esse bicho me deu... Oito níveis... Me deu três níveis O Wooper sobreviveu a luta contra o rival Que tinha super vitivo contra ele Eu acho que isso é um bom sinal Arrasou A gente fez 20 Eu acho que se... A gente chegar no final dos 20 Que a gente já randomizou A gente cria um perfil novo de randomizer Pra... Certo Pros pokémons escalarem Que nem eles escalariam no jogo No jogo normal Tá permitido lendário Porque... A gente pode enfrentar lendário a qualquer momento O problema é capturar eles Mas... É... Esse é a coisa mais complicada A Vicky falou que ela não vai ser mãe pássaro É... Então... Chota Tu é... Tu é Chota E eu sou na cama Que coisa mais bonita É... Que coisa mais bonita Que coisa mais bonita Hustle Não Não Hustle Ah Baixa a curácia É o que mais odeia Ah, eu vou errar todos os ataques Eu tenho uma lembrança firme De que tu odeia perder a curácia Psycho Mani Psycho Mani Como ficou o pão Aquele dia Ficou muito bom Bom, o primeiro pão que a gente fez Deu errado E ficou muito duro Mas daí a Vicky fez um segundo pão E ficou muito bom E aí eu fiz um terceiro pão E ficou ainda melhor Incrível Então eu tô melhorando E o Léo fez manteiga de alho Uma delícia Ah, vocês fizeram aquela combinação? Não foi exatamente a que o Léo fez O Léo Gourmet Ele tem um Picada só Eu não sei o que ele fez Com aquela manteiga Ele é Gourmet Ele é literalmente Gourmet Quem deram se fosse um exagero Ele é literalmente Gourmet Ele é literalmente Gourmet É, não tem outra explicação Quer mais? Eu... Eu aceito mais depois A porra É... Eu tenho o Mold Breaker Mold Breaker é interessante A Chota com o Mold Breaker A Chota que quebra Formato O Mold Quebra o Mold Ia ser interessante não randomizar a evolução Só pra ter qualquer pedaço de esperança Mas daí vai ficando cada vez menos aleatório Vai ficando cada vez menos hardcore Menos randomizar A gente vai de 10 Daqui a pouco a gente só desliga o Nuzloc É A gente vai de 10 em 10 assim Boa Até a 20 A gente vai com o que a gente já fez Daí da 20 até a 30 A gente Faz o jogo escalar normalmente E daí se em 30 a gente não conseguir A partir da 40 A gente tira as evoluções aleatórias Meu Deus Tá bom Eu preciso descobrir como é que faz o meu jogo ir mais rápido E aí Grimm? Boa noite Fala Grimm As evoluções aleatórias não são problema É, até agora isso não foi o problema Até agora o problema foi o Dragon Rage Antedegamon Concordo Não tão nem É, os bichos mal tão evoluindo Esse não é o problema Se lembra de 2022 Quando deram uma jogatina de um jogo na semana O jogo não terminava nunca Pois é Pois é Tá, 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 tá Ok, tchau Vamos lá Vamos pegar o Antedegamon Uh, as uma Outro Pokémon de água Como é, dos lendários Nas primeiras rotas Eu não posso nunca Léo, tu acha que ele sobrevive a um Scratch? É um Ember É, ele tá no nível 3 Ember não Ele tá no nível 3 Mas tu nem fudendo se vai capturar ele com a vida cheia Sem tirar a vida Sem tirar a vida não captura Vou dar um Scratch Senão eu não tenho o que fazer Ih, Scratch tá de boa Acho que nem Crítico mata Vamos mais um Scratch Vamos mais um Scratch Mais um Scratch Cuidado, cuidado Cuidado Mas é que o meu Amarelo não vou pegar Eu sei que eu não vou pegar no Amarelo Pode morrer pra Crítico Tu prefere que eu tente no Amarelo? Eu não sei, Raul Porque quanto mais tempo passa Mais ele me tira a vida também Eu já tô em 18 É verdade, é verdade Tipo Eu acho que a gente tem que tentar no nosso limite Tem que ser até a vida vermelha Tem que viver no limite Vamos lá Vermelho Vermelho Eu tô na Amarelo 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 Porque eu vou eu vou Vambora Primeiro Pokémon Fora esse Vambora Primeira rota, Azar Fica nessa Fica na p*** Dessa bola Fica na p*** Da bola Não, saiu de primeira Saiu de primeira Fingiu que não era nada Eu fui de 12 para 8 Tu quer começar uma tentativa nova Ou tu quer ir essa tentativa só com um Pokémon Eu acho que eu prefiro começar uma tentativa nova E tentar capturar esses ápidos do que Tu quer apostar tudo pela chance de ter uns ápidos ápidos Eu quero Porque se a gente Tu prefere continuar com o Nakama e o Shota? Me diz Se tu preferir eu volto atrás e corro Eles não são Pokémons ruins A habilidade do Nakama não é boa Mas eles não são ruins E aí? Eu não quero tomar essa decisão sozinho Porque eu realmente não sei o... Se a gente conseguisse usar o Zap Zap Eu quero Eu quero que tu olhe Por teu antebraço agora E me diga o que que tá escrito nele Vai se p*** Isso foi muito bom Então f***-se Pokébola Fica na merda da bola, pássaro Vai pegar, vai pegar Olha só Fica na porra da bola Ih, nem virou a merda da bola Nem tchum Nem tchum Mais uma chance Mais uma chance Última chance Literalmente não tem nada que pode vir depois disso Ou vem ou é... Acabou a run Do chão não passa Ih, nem girou de novo Nossa, velho Só que nem vai girar a bola Que isso, cara? Que esculacho do cacete Ok Pô, os Zap Zap Essa aqui tava uma merda O próximo vai ser melhor O Azumarill Não, o Azumarill não O bicho esse, Toad Não tava... O Pop Toad Não, o Pop Toad tava ruim Não precisa Não precisa Vamos nós Bom, o começo O começo de Black White é tão bom, né? Não é verde nem azul, Lucas É cast... Meus olhos são castanhos É que ele tá tentando fazer o... O Akinator É, eu consegui Tentativa 12 Ele gosta Tentativa 12 Ele gosta Sem usar lendários É, a gente não chegou a mexer nessa... Nessa regra, né? É Tu quer... Tu prefere já estabelecer isso? Ou tu prefere ir até o 20? Ah, é que é depois da 20 Vai parar de aparecer... Vai parar de aparecer treinador com lendário Então eu acho que a partir da 20 A gente pode banir lendários Vai aparecer lendários Só, tipo, no final do jogo Dá pra fazer a Catrate Sempre ser 255? É, daí a gente pode, tipo Não fazer um Neslock também A Catrate C255 é... É muito suave? É que tu garante que vai capturar o Pokémon toda vez Ah, não Tá, daí é... Ah, daí é pargançada Vambora Quais são as nossas opções agora? Nós temos... Drowze Ah, eu não aumentei o número da... Graveller E Gulpim Ok É... É Graveller ou... Ou Drowze, né? Mas imagina que Graveller... Uh, Marstomp Marstomp... Nossa! Lampente Hum... Umas opções legais As três opções... Não... Não são ruins Não são ruins As meninas eu não faço ideia Qual deles é interessante aqui Ah... Eu acho que... Eu gosto do Lampente Mas eu acho que eu vou de Marstomp Só porque se eu for de Lampente Eu vou ter que enfrentar Marstomp Aí ele não vai... Ele não vai virar um Chandelure, né? Então não é tão bom assim É... Me fala dos... Dos meus... Das minhas opções aqui O que que tu acha que... O Graveller é bom Mas ele não vai evoluir Por um bom tempo Não... E ele não vai evoluir Pro... Pro Golem também, né? Não vai evoluir pro Golem É bom que ele não evolua? Talvez seja bom que ele não evolua também, né? Pode ser que ele seja forte É... O Graveller, ele é... Ele é um Pokémon fortinho Então vamos de Graveller Eu vou de Marstomp Nomes Ah... Tem algum que é... Um com bola A gente pode recriar... Ah não, mas tu é... Tu é o primeiro Então não pode ser Yasmin Yasbola A gente pode começar uma frase Com Yasbola Que daí funciona Ah... Oi Não sei Como é que foi? Eu não consegui ouvir daqui Ela só falou Bolambida Olha... Honestamente Bolam e Bida Não é ruim Aí... Minhas Bola Mas daí o... O Bola tem que ser no primeiro Bol e a Dura Foi o que o Nonsenso colocou Eu não sei Bol e a Dura Bola Gato Boa, Barbie Bola Gato Pronto Tá colocado Bola Pada Bol a Pada é boa também Não sei Nossa, o Graveler é meio fodido, né? Graveler é bom Graveler é bom Graveler é bom Chega no N Bulbasauro Raul Eu tô falando Como se fosse... Tu sabe que ia ser tipo um Kyogre Ele é bi É, ia ser uns bagulhos... Absurdo Mas é engraçado como... Como o aleatório do nosso coisa Porque aleatório é assim, na real, né? Tá criando uns padrões de Pokémon específicos Que ficam voltando com uma certa... Pois é Já apareceu, tipo... Vários e vários dragões lendários Muito mais do que eu esperava que fosse aparecer, sinceramente Então... Esse aqui é o Bó E daí o meu é Lagato Isso Oi, meu Lagato O foi o Shimongo Shimongo O nome do meu personagem é Bó E a irmã dele é Bãi Bãi Bó Bó Ah, eu não dei nome Bãi Uh-oh Tudo bem No nosso coração a gente sabe que é... O Lagato Que é o Lagato Eu posso mudar... Ah, não, a gente tentou mudar pelo PK Rex Não funcionou, né? Não deu certo Comigo não deu certo Talvez tu consiga Tudo bem Quando a gente chegar no Name Rater eu troco Quer dizer A gente vai chegar no Name Rater pra trocar Certamente Certamente Minha irmã, no Lagato Exatamente Tá, Raul Antes da gente ir pra grama Ahn Tu prefere a gente banir lendários depois da 20 Quando os treinadores não forem mais usar lendários Ou agora já? Eu acho que tu tem que fazer essa decisão por nós Ah, meu Deus do céu É uma coisa muito grande por show Do rolê E eu não sou... Não conheço de nos locos o suficiente pra tomar essa decisão executiva Enquete Não, eu sei o que vocês querem Enquete Enquete Tá, ok A gente faz enquete agora Já que, né? Eu já sei qual vai ser a... A que vai ganhar Vai ganhar Que não vai ter Pokémon lendário, imagina Eles não fazem nada É, o pessoal quer que eles querem que a gente bane lendário E daí, enquanto a gente fala isso Uma pessoa no chat pensa assim Mas e se eu trollar? Vai ser uma enquete rápida Sim, eu nasci em 96 Pó Raveler E lagarto Que é um macho tompe? Sim Gosto do lagarto Gosto do nome dele Ahn Imagina se o Akinatra pergunta Tipo A sua pessoa tem o CPF X, 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 X Ele fica tipo Ahn Talvez Teu signo é Super Mario 64 Ahn Pera, por que que eu tô aqui? Eu queria... Não Painel de controle Aqui Ok Enquete O verbo trollar Nova enquete Lembra quando as pessoas mais velhas tinham aprendido que trollar é alguma coisa Daí simplesmente parou de se usar essa palavra e agora as pessoas têm... Perderam tempo? Ah, sim Isso foi um... Um momento muito importante na nossa história Com certeza Quando a mãe de família aprendeu a palavra meme E depois foi pra frente do quartel Vocês têm... Vai ser rápido Um minuto Vai Um minuto pra vocês decidirem se a gente banne lendários agora Trouslei Trollface morreu junto com o episódio de Black Mirror Meu Deus Ah, ok Ninguém quer que a gente bana lendários, na verdade Sério? Ninguém quer que a gente bana lendários Ótimo Bom Então a gente deixa isso pra quando for... Como é que chama? Depois da 20 só Depois da 20 Até lá a gente vai... Apesar de que agora tá mudando o cenário ali Apesar de que eu acho que não dá tempo Por um momento tava mudando o cenário ali Tá acabando o tempo já É Não, vai acabar o tempo Não vai dar tempo Se alguém quiser mudar essa... Virar essa regra Não vai dar tempo É... Ok Eles gostam muito da primeira ilha do jogo Tá bom Vamos... Vamos continuar tentando pegar lendários Então eu acho Olha lá O que que vem? O que que vem? Uh, porloin Tudo certo Com download? Ok Eu consigo só tacar a bola, né? Eu vou tacar uma bola nesse porloin Porque é um bicho bala na coca Não Fica aí, bicho Tá Eu tô 5 níveis acima Eu não posso dar nenhum golpe nesse bicho Se ele vai morrer Um teco... Um teco não mata Não é stab Se eu der um teco... Não vai morrer Um crítico não a matava, mas... Peguei a Xana Peguei a Xaninha Vai, coca O João Mota tá perguntando se você tá bem musculoso Óbvio Ah, eu estou envenenado Ah, e rap? Eu sou bem musculoso, não te disse aonde Por favor, fica na bola Fica na bola Pelo amor de Deus Ok Aleluia Será que... Ah não, tá Ele não toma dano fora da luta Ok Não, não toma dano fora da luta Tudo certo A gente pegou uma Xana E uma Cobra Uma Xana e uma Cobra Ok Que tal a gente homenagear o... Josep Cadura A gente tem que escrever como italiano Giuseppe Cadura Cadura, exatamente Isso Mas que os dois são ótimos Então aqui a gente pode ir pra Spangaxota Eu acho que Spangaxota fica legal aqui Ah, mas é que daí Se fosse Giuseppe Cadura Eu seria o Cadura, né? Não, pois é Não, pois é Por isso que eu falei pra gente deixar pra outra Exatamente Eu deixei pra gente Pra gente deixar pra próxima oportunidade Tá, tá Bah, peraí O Vemor me lançou uma possível ali Qual? Xanaim E Tupida Xanaim não é uma palavra fácil de falar Xanen? Xanen e Tupida? Não sei Não sei Não curtiste Não vi as habilidades Xanen O lance é que tem que ser tipo Tu tem que bater o olho na palavra E saber pronunciar ela Bujoo Não, isso é só pra ostras Sim, eu nasci no Rio Grande do Sul Vamos de Spang Vamos de Spang Cachota mesmo Vamos de Spang Cachota então Actually Só pra não ficar igual da outra vez Eu vou colocar Spang Spang Cachota Spang Spang Cachota Spang Cachota Ah, Os Caralho é bom também Os Caralho era muito bom também, na real Eu estou em Spang Sem o A Quando eu vejo o Sonic Cadê o... A Spang tem o quê? A Spang tem... Volta Tu tem... Tu é Naughty Ok, Naughty não é ruim Hydration Ok Peraí Hydration Hydration O Graveler tem Own Tempo Ok Ele não fica confuso E ela tem a Natural Cure Natural Cure é bom A Coca tem Download, é E cor aqui, Neutra Tá bom Show de bola Naughty, Naughty boy Qual nível, qual nível, qual nível, qual nível Antes que eu esqueça Acho que 8 ou 9 Antes que eu me ferre Nível 9 Nível 9 É o Bairstomp Quer dizer, a... Eu não lembro o nome Que era pra ser Eu anotei É, La... Lagato Lagato, isso É... Isso aqui é um Perloin Perloin Que vira nada Loin E o teu é um o que mesmo Que eu já esqueci Pokémon É um Arbok Arbok Que não evolui Chabok É um Charb... Charbok Charboká Espanho Charboká E Cachota Tem Cachota Seu personagem Faz parte Do privacy Faz, mas lá não é Lá não é estileto É, outro nome Ele não vai saber Vocês nunca vão descobrir Minha maior Luzão na infância Foi achar que o Arbok Evoluiu pro Ser Viper Oh não Ah, real, né Tu também Não, mas quando eu era criança Eu via Meu Deus Olha o que eu perdi De pegar Zueiros Eu não sei se seria muito bom Porque essa porra Nunca ia evoluir É verdade Mas não é forte Por si só Leozinho escandaloso Não, é o Leozinho Privado Leozinho escandaloso Oi, Ciruel Olá, Ciruel Como vai? Você é viciado Viciado em café? Não Eu posso parar Quando eu quiser Ah, esqueci De falar As vezes eu clico a esmo Quem nunca? É fácil Ah O Ciruel é viciado em café Aí, ó Eu comprei 20 Pokébolas logo Porque foda-se Ah, dá pra comprar É, eu vou de 10 em 10 Sim, foi de 10 em 10 Mas eu comprei Normalmente eu compro poção também Sim, sim Azar Não, não, não Eu notei na primeira vez Que a gente fez esse rolê Que meio que o bagulho É ter as Pokébolas o suficiente Pra... Ah, peraí Eu não botei o nível Não Tu pode botar Que nível a gente precisava Eu botei 9 Ah, 9 Então eu vou botar 9 Não consigo beber café com açúcar Eu normalmente não bebo Mas... Não é como se eu não conseguisse Ah, Clefairy Por favor, não explode A Clefairy explode? Metrônomo Tem chance Ah, Metrônomo 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 Ela tá usando Pound Metrônomo Ela tá me dando crítico toda vez Ela me deu dois críticos, eu acho O Shinji Pode errar Tu pode errar, por favor Não errou nenhuma vez Eu enchi a cara dela de terra E ela não errou Cruzes Cerveja com... Eu não queria pensar nisso A gente teve sorte Eu tô com a Abra Uau Incrível Só falta a gente Capturar o próximo Pokémon Sim Nuzloc Metronome Meu Deus Isso é possível? Eu não sei se Possível deve ser Né, tu pode usar Tu pode usar Metronome E acertar um ataque One hit kill toda vez Provável Eu não tomei nenhum dano daquele Abra Acho que eu só vou em direção ao bagulho É, possível possível é Só não sei se é muito... Divertido Próxima dupla Próxima dupla Cerveja 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 Que escrevendo pinga Ele tava falando outra coisa Mas eu permiti ele Tá tudo certo Tudo bem Tudo certo Tudo certo Eu tô com o Pokémon certo na frente Tô Ok Eu nunca fumei maconha na minha vida Não sei do que vocês estão falando Oh, Yamask Yamask Lick 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 é bom, né Lick lick é bom Só vai ser difícil de capturar Como é que eu capturo esse Yamask Aqui Ok Eu não posso ter nenhum ataque nele Eu só vou ter que tacar ele bola Surpreendentemente ele usou o Lick Ok, me paralisou Fica Aí, ó O Yamask simplesmente não resistiu Eu só... Eu só falei fica E ele ficou Querido ele Ele não resistiu ao seu charme O Lick lick tá resistindo ao meu charme Ai, meu Deus O que é um problema Por favor, Lick lick Entra na bola Entra na bola com essa lingona linda que tu tem Quase Ele gostou do elogio Continua Entra na bola com esse músculo extremamente complexo Cheio de papilas gustativas Não, não, não Muito técnico Entra na bola, fofura Entra na bola, coisa fofa Por favor Fica aí com a etapa É, também não é uma bebezona Na moral, na moral, Lick lick Fica na bolinha Entra na bola aí com a gente, pô Alan Bida Alan Bida? Alan Bida é muito bom Tu quer se chamar Bida? Tu tem cara de Bida Por que que essa desgraça não tá balançando nenhuma vez? Entra na bola Entra na bola, Bida Vamos, Bida Bida da minha vida Será que a Coca não tem Glare? Glare ajuda? Não, não tem nada que vai me ajudar Glare paralisa, né? Mas tu não vai ter nada que vai me ajudar Não, não vai matar se tu atacar com o Rap não Mas vai... Rap vai ficar dando dano Ah, que ódio Eu só quero Alan Bida Eu vou até escrever Alan aqui Só pra dar boa sorte Bida, tamo só por ti Só dá um turno de dano Tem como dar um daninho antes de continuar Porque talvez se melhorar um pouco a chance Eu vou cometer o erro de confiar no chat Vamos lá Como de Porto Alegre, mais Pokémon, mais Sonic Imediatamente me paralisa Joia Vamos lá Rap Bite mataria, né? Talvez Ok Dá um turninho de dano Tá Será que eu dou mais um? Não sei Eu acho que se o Pato pode começar a atacar a bola É que eu teria Ah, eu posso atacar a bola e daí trocar Quando ele estiver no vermelho Não, eu não ia dar Ah, se trocar de Pokémon o Rap sai? Eu vou jogar a bola Eu não vou atacar de novo Quando eu falei Dar outro é tipo Deixar ele tomar mais dano de Rap É não Eu diria pra começar a atacar as bolas Que eventualmente O Rap vai baixando E daí eu troco Isso Vamos ficar no vermelho Vamos Bida Aqui no próximo Eu queria saber fazer o nosso vídeo gremista Mas eu não sei fazer Eu também não sei Quem souber fazer aí no chat Faz aí, please Ou me ensina a fazer Usa a Premiere Talvez ela quer ficar na Premiere Será? Talvez tu queira ficar na Premiere Eu acho que eu respeito que tu queira Premiere Vamos de Premiere Assim que eu trocar pro Claro Pro Magitão Porque eu esqueci o nome de novo FIFU ROLYPLAY DE GAME FIFU Faltou os asterisco Eu chegando na casa do meu amigo Com um monte de camiseta de time E uns dados de RPG Ah, não Não curtiu a Premiere, não Será que já tem um RPG de mesa Sobre briga de torcida organizada? Se não tiver A gente podia escrever um A gente podia escrever isso Não, ela odiou Ela detestou A primeira Tá foda Tá complicado Tá no vermelho já, Bida Não tem como ficar melhor que isso E tu não é nem lendária É só um bicho É só um bicho Dá a Bida na moral Você é um marginal Você é um bicho Bida Eu não acredito nisso Não tem jeito de dar nada nela Não é tipo Status effect Coisa A única coisa que eu poderia dar É tipo Poison Sting Pra dar Poison E eu acho que um Poison Sting Vai matar Esse pato Não vai ter chance Tu vai ter que tentar isso Porque ela não Eu posso só pegar A Bida Aleluia Meu Deus Bida, muito obrigado Muito obrigado Por entrar Ela só queria gastar Todas as minhas Pokébolas Ela só queria muito Ela é uma Loba, né? Que chama Uma loba? Aparentemente é uma coisa nova Entre os gays Chamar Mulheres independentes Fortes de loba Ah, ok Ou isso Ou eu não me ensinaram direito E alguém no chat Vai saber a explicação melhor De como é que significa loba Faz sentido Ela só tava brincando Ela é brincalhona É, exatamente Engraçadaça Olha, vamos ver Eu tenho que parar de acelerar Por meio segundo E daí fazer O bagulho só ficar piscando Ela é timid Então ela aumenta A velocidade Que ela não precisa E ela tem Suction cups Lobo Lobo protege Sua loba Aú Baby, eu peguei Na você Hoje O Alan é o Lobo E a vida é a loba Eles vão se proteger Ok A natureza é péssima E a habilidade É Né Mas ela O tempo que a gente demorou Pra capturar Esse bicho Me indica que talvez Ele serve pra alguma coisa Não tem Ela não tem stats ruins Isso é verdade Um pokémon normal é bom Imunidades São sempre boas Ó Estamos com o Alan Vamos ver o que o Alan tem Ela dá uma linguada muito bem dada E amaciante O Alan tem Eu peguei essa O Alan tem magma armor Cool, dude Ok Ele não congela Bom Protect Disable Astor Raze Ok Todo mundo Level 9 Ela Ela lambi muito rápido É Estamos com 3 pokémons Estamos com 3 pokémons Isso é raro Isso é raro? Isso é É um É raro Estamos com 3 pokémons E nenhum dos 3 É um bicho Horrivelmente fraco Em comparação A tudo que a gente precisava É Verdade Verdade Eles estão Relativamente bons Poderia ser pior Poderia ser pior Qual é essa versão de Black? A primeira? Essa é a versão randomizada A versão muito Random LOL Random Wow Panquecas Que ótimo Wow Um lápis De cenoura Peraí Eu preciso Eu preciso anotar isso No meu cachorro Leo Tu não pode me transportar Para 2010 Desse jeito Sem aviso É proibido Pela lei No meu contrato Está dizendo que Você não pode fazer isso Nossa Isso deu dor Acredito O Gabriel botou Botou uma cumba ali Vai aparecer um Pokémon com Dragon Age Sonic Boom Botou uma Por que? Tu falaria isso? Fez um trabalho Contra a gente Hora da geleia De manteiga De amendoim Ai que ótimo Oh meu Deus Oh meu Deus Oh my God Quase morri Bota o Alan Mas o Alan não vai Como é que eu vou atacar? Com ataque fantasma Ah o fantasma Pega nele Sim É lutador que não pega Um fantasma Ah viajei Viajei muito Quase perdi o boa de graça Oh meu Deus Desculpa Não chegou a acontecer Tudo bem Foi só um susto Felizmente Só para ficar esperto Isso Só para ficar de boa Ah Tá A próxima luta Obrigatória é só Bianca Léo Eu não sabia Que tu fazia banquecas Eu não sabia Por direita Na internet Claro que de risada Exatamente Oi Episódio Episódios de Big Bang Theory Ah sim Meus favoritos Não desculpa Episódios de Big Bang A teoria Isso Por favor Agora eu sei De que programa Tu tá falando Eu odeio Quando as pessoas Falam Breaking Bad E não a química do mal A Ricardo 2 Vai ser assim Eu tenho um Splash Plate Exatamente Ai que ódio Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir dessas lutas Antes que eu caia em luta Que eu não preciso fazer Para não morrer de graça Puta merda Quebrando ruim Exatamente Quebrando muito ruim Quebrando ruim Uma coisa Eu sei que a gente está Ainda no começo E nessa mesma treta Que a gente continua fazendo Mas a gente está chegando No meu limite de tempo Sim sim Tu quer encerrar antes Ou depois da Bianca Eu acho que a gente Faz o seguinte Ah Eu acho que a gente Tem que conseguir Chegar no mamaco Chegar no mamaco Eu acho que a gente Precisa chegar no mamaco Ou morrer tentando Ou morrer tentando Vamos dar ali então Que é A gente não precisava ter dito Em voz alta Essa segunda parte Porque eu sinto que Eu sinto que a gente A gente está complicado Nesse quesito Mas sim Você tem toda a razão Morrer tentando Possivelmente Que nível a gente põe nos bichos Pera aí Que nível a gente põe nos bichos Eu estou com todo mundo No 10 Tá eu vou botar no 10 Então pera aí Vou sair daqui E imediatamente Assistir amigos Já estava no 10 Give up a learning Rock throw Não Eu quero rock throw Eu esqueci que o boa Já estava no 10 Eu botei ele no 11 Mas tudo bem Eu vou tirar Mud Sport Eu vou tirar Mud Sport Sim Tira Mud Sport É completamente inútil No Graveler Para ele não serve nada Não Não Rock throw Mud Sport seria útil Se ele não fosse Tipo Se o Pokémon que usou Mud Sport Saísse da luta Ele para de fazer efeito É Não faz sentido Porque daí Um Mud Sport Num Pokémon de terra É completamente inútil É Vamos lutar Bianca Cub 2 Que é o bicho Que é o bicho que eu já conhecia Wurmple Eu tomo um crítico do Cub 2 Era isso? Não Eu tomo um crítico do outro bicho Tu toma super do Cub 2 também Tu toma super de gelo Mas o ataque de pedra vai ser super efetivo nela também Ah, então eu acho que esse pá Eu vou só dar um rock throw nele Ah, ele tem dry skin Oh não Toma rock throw Acabou É Tchau, Cub 2 Ah, ela tá só nível 6 Eu lembrava dela tá nível mais alto nessa luta Toma isso aqui também Errei Não vou errar duas vezes Falou igual A Isabelle Animal Crossing Eu meti um Merda Próximo é o que mesmo? Eu conheci uma pessoa que fazia saber fazer igualzinho o som de pessoa do Animal Crossing Tu faz com o dedo nos beiços Não, 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 não Não, mas era sem botar o dedo nos beiços Era só na habilidade No pelo? No pelo Pá Mais um áudio pro meu jogo Eu ainda tenho que isolar o som da maçã, é verdade Mas o topo não tá dando dano Com a pedra da criança Davi Segundos da pós Olhar Com a bolinha Meu Deus do céu Pô Pelo amor de Deus Não é possível o Speed Egbert ser mais obscuro que você Eu acho que não Eu acho que o Speed Egbert é mais conhecido do que eu Se eu tivesse que apostar O Trafalgar que perguntou se tu viu Blue Stars 4 Não sei o que é isso Eu não sei o que é isso também Por favor, nunca mais fale fazer a Isabelle da Animal Crossing no pelo Obrigado, de nada Tu não pode me silenciar Muito bem observado, Barbie Isso é censura Cadê o... É que de todas as coisas da Isabelle também é sacanagem, pô Cadê os defensores do livro discurso? Da liberdade de expressão Só um pouquinho, tu tá tentando atrair o notório babaca Danilo Gentili pra ser assim Por acaso Sim, eu quero que ele defenda a liberdade de expressão pra falar o que ele gosta Usaram ela Exatamente, Pepe Bota todo mundo no 11, Jack, foda-se Eu botei no 11 Se vier uma Blitz, eu só troco entre os três Vambora Alan no 11 E a Span A Span da caixota também no 11 Vambora, a gente vai conseguir Uma marca vem hoje Quatro Pokémon no primeiro ginásio É hoje Quatro Pokémon no primeiro ginásio, é dessa vez É agora Ó, tem um Pikachu Pikachu e... Tepig, meu Deus Tamo tranquilo, tamo tranquilo Tá suave Tamo tranquilaço Rockthrow nesse porco Acabou o porco Foi o rato E é Guarados Lombry Lombry é mais complicado, mas ainda dá Hum... Guarados é... Peraí, Guarados nível 8 tem Dragon Rage? Ele tem Trash Ah... 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 Tu consegue Eu acredito Oi... Que bomba é essa Que o Lombry tacou no Spank Tirou 10 Meu Deus Eu não vi Canto que o Lombry... Que bicho é esse? Lombry Será que eu tento... Eu tento paralisar ele Ou eu tento envenenar Talvez paralisar com o... Coiso Ah, eu acho que isso é uma Nature Power Que ódio Pode ser Nature Power Puta merda Ah... Isso dá menos agora Ok Eu vou tentar um Scratch Vamos lá Paralisa Ótimo Tá... Isso já me ajuda Confuso Beleza Eu posso meter um Defense Scroll também Será que eu morro num Nature Power? Tomara que não Ou só tendo a dança Ah... Seed Bomb Se bate Se bate Ótimo Vamos com o Alan então, né? Se bate Ai meu Deus do céu Vamos lá, Alan Ótimo Vamos, Alan Se bate Ah, droga Vamos dar Flint É agora, Alan A gente vai dar Flint nele Quanto que eu tomei? Eu não morro pra crítico, né? Não Paralisado Não Ele ficou paralisado alguma vez 23 pra 15 Isso foi oito Agora a gente consegue A gente foi bom pra crítico A gente consegue A gente consegue A gente consegue Vai Astonish Ok Boa Ok Ok Confuso Desgra... Tudo bem? Ele tá paralisado Eu mato com um Bite Por favor Por favor, pelo amor de Deus Pelo amor, pelo amor de Deus Ah Yes Ok Falta só um cara Falta um cara Pra gente pegar esse Mamaco e ir embora Um brother Um brother Entre nós E o Mamaco Um brother Entre nós E o Mamaco Ele tem três Pokémon Cobra cai Cobra cai, caralho Um brother Entre nós E o Mamaco Só tem mais um Vamos dale Vamos dale Tá quase É só mais um Três Pokémon Eu tô sentindo o cheiro de Mamaco É um três contra três É três contra três É três contra três Vambora Tudo certo aqui Vamos dale Vambora 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 Vamos avacalhar o moleque Agron É true Tu tem ataque de terra Agron Não tem ataque de terra Agron Nenhum magnitudezinho Mudslap Não tenho nenhum magnitudezinho Nenhum mudslap Ele Ai 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 Ele felizmente só tem Harden, Headbutt, Mudslap, Tackle e E é isso Ele não tem nada forte Ele é super efetivo Mas eu não sei se vai dar tanto dano Porque é bem fraco No Graveler? No Graveler, é Hum Mas Rockthrow Rockthrow não vai ajudar contra o Rockthrow ele resiste Tackle também, não? Tackle também, é Tipo, eu vou trocar pro Ah não, ele só tem Mudslap de Ground Eu posso trocar pro Pro Fantasma Ah, o Fantasma também Ele vai tomar neutro de terra, né Mas se tu for mais rápido Talvez dá pra ficar dando flint nele É que eu acho que Ghost vai ser um ataque melhor Tipo, a Spence se fodeu Não tem como fazer nada E Ghost vai dar melhor do que Do que ataque normal Ferro resiste Fantasma nessa geração Ele tem um quarto Não, não resiste Fantasma Tá Tá mostrando Ah não, peraí, peraí Não, na geração é diferente, né Puta merda É na quinta geração É, aqui eu tô olhando pelo Tava olhando pelo Pelo database que tu mandou lá Ele resiste, tá Então ele resiste todos os teus ataques Basicamente Puta que pariu, velho E tu não tem nenhum ataque especial Não Então tem algum status Que tu pode botar nele Deixa eu ver aqui O Alan tem o bagulho de fazer flint Se eu conseguir Mas ele é mais Deve ser mais devagar, né O Agro é bem lento Eu posso dar Disable também Tem Disable, é É, se tu der Disable no Mudslap Ele não tem nada pra te dar dano Tu pode ficar dando É, eu acho que essa é a melhor estratégia É, eu acho que tu vai pro Alan No Mudslap E daí tu usa Disable E daí ele não tem como te dar dano Mudslap Tá Mudslap Tirou o Disable Não tira o Disable Ah, ele é mais rápido Desgraça Pelo amor de Deus Não, não Ah, ele... Puta, eu tirei o Harden É, tu tirou o Harden dele Eu não achei que ele fosse ser mais rápido Deixa eu tentar Astonish É, o problema é que o Astonish também não vai ficar... Não vai dar pra dar flint Porque ele é mais rápido Eu tenho que atacar com alguém, né Tem que atacar com alguém Astonish Mudslap tá atindo pouco dano, pelo menos É Nossa Nossa E Astonish dá menos ainda Incomparável a quantidade de dano que eu tomo do coisa Meu Deus do céu Ah, peraí O que a Spank faz? Nada de útil Eu posso, o máximo que eu posso fazer é dar Syndiatek Syndiatek Graal É O máximo que eu posso fazer é trocar e tentar dar um Syndiatek Graal Bater ele e ficar no chão Aham E... sei lá O que que tu acha? Eu não sei É, eu não sei Eu não sei se tem Não dá nada Mas Disable é especial Mas Tackle é físico, né Ahn Não, astonish não tirou porra nenhuma do bicho Absolutamente nada Esperar o Disable sair com o Protect Bora Não, é que o Disable vai dar uns turnos ainda Ahn Eu não posso dar dois Protects um atrás do outro, né? É 50% de chance de funcionar só Pois é É, a minha opção é dar astonish aqui Tu quer tentar dar Disable no... No Mud Slap dele? Eu posso dar Disable de novo? Não, porque não acabou ainda Não, pode ser Tá, ele tá gastando o Mud Slap, é Talvez ficar no Astonish Protect Pra tentar gastar o Mud Slap Então tá, é Astonish uma vez Protect na outra Porque senão fica pior, né? Ih, errei o... Ou então... Uma Astonish Tá, agora usa o Protect Bora Ahn... Quanto PP o Mud Slap tem? Eu posso conferir Oh, no longer disabled Tá Disable Ah, ele trocou o... Mud Slap tem 10 só Mud Slap só tem 10 Eu vou dar Protect Eu vou ficar me protegendo das coisas É Protect com Astonish Quantos já foram? Alguém tá contando? Tu pode sempre usar Raze Pra tirar o... A defesa dele E o teu... A tua Acurácia Diminuída Eu vou dar Raze Então é o próximo, eu acho Porque a Acurácia Diminuída É bem ruim pra mim É Tá Ó, no longer disabled Tento disable? Não, vai... Não, ele vai usar... Ele vai usar Harden Ele vai usar Harden Então eu vou usar a Stonish Não adianta usar Protect Mede uma Stonish, sei lá Ah, não, ele usou... Por que que as outras vezes Ele sempre foi direto pro... Só pra zoar Será que eu vou de disable? Não, deixa ele gastar Vai Protect Protect Ele precisa gastar Filho da puta Ele deu Harden Ele gastou meu Protect Ele precisa gastar esses Mud Slabs Mas talvez tenha acabado? Nossa, ele sabe É, tá lendo Lendo Ele tá me lendo São só 10 Ele tá dando Harden Eu vou ter que usar Raze Eu acho que acabou o Mud Slabs Uh, tá, então Se acabou o Mud Slabs Aí me dá ótimo Mas ele vai ficar usando Harden Que desgraça Tu pode dar disable no Harden Eu posso dar disable no Harden Pera, tu foi mais rápido agora? Tu foi mais rápido Acho que vocês estão empatados Em velocidade Flint Tá, o problema é que tu não vai ter Ele tava com... Coisa? Ele tava com duas defesas aumentadas Ah, tá Eu não vou ter PP suficiente Struggle tem efeito no Yamask? Sim Porque não tem tipo É, tu não vai ter PP suficiente pra matar ele É o problema Não, mas pelo menos eu consigo Pô, olha a caminhada que eu fiz aqui É, dá um daninho pelo menos É Pra matar esse Agro Ai, voltou com Harden Vamos dizer Pronto Não tem mais Harden de novo Dou Raze de novo Já que tu não vai ficar usando nada aí Vai ter Teco na Redbutt, né? Só tem mais 3 Astonic Um Dois Não usa Raze Deixa ele acabar com os Harden Mas se ele ficar mais 6 de defesa Daí ele para de usar Harden, né? Eu posso ficar com o bicho aqui E esperar ele dar um... Um coisa e usar Raze, né? Um o quê? Tipo, esperar ele gastar as coisas E tirar a coisa dele com Raze? Na verdade, ele vai ficar usando... Ele vai ficar usando Harden Porque o Teco e Redbutt não dá dano Então ele vai ficar usando o Harden Contra o Yamask Ele tentou usar várias vezes Teco e Redbutt também, na real Quando o Harden tava Disable, eu acho Justo, quando o Harden tava Disable, tá? E aí? Bo ou Span, Cachota? O Bo resiste Teco e Redbutt E o Mudslap tecnicamente já acabou, né? Ele não tem mais Mudslap Então é Bo, é Bo, só tem Bo Harden tem quantos PP? Muito Vambora Aonde Bo? Tem muito PP É que na batalha de Vargen Contra a Teco, tá de boa, né? Tem que torcer pra... Vai de Rockthrow que é Stab, pelo menos Talvez dê dois de dano Ah, justo Ou dá um crítico Ok Pronto 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 Agora faltam só dois Pokémons E vão ser fáceis Tá vendo? Wingo Só cuida com Watergan Muito tranquilo Ah, é Span vou trocar Só pra garantir Span não toma crítico de Watergan Errar um Rockthrow e tomar um Watergan é perigoso Wingo com o Speed Boost, ok Incrível Vou arranhar ele Ó, o Watergan aí E ele continua indo Speed Boost, desgraçado Speed Egbert em duas tentativas Tá vendo? Ele é mais famoso que eu Meu Deus O Watergan tá dando quatro Tá, tá fraquinho Foi, foi, foi pro saco Foi pro saco E o Graveler tá Ai, a Lomomola Filho da puta Isso é forte? É água Ahn... E tem muito HP Ahn... O que que ele tem de ataque Pra geração 5 Alomomomola Alomomola Nível 7 Ele não tem nenhum ataque de água Foda Ele aprende água no aqua jet É, ele tem aqua ring, watersport e pound Ele só tem pound Então eu posso só ir Pro meu amigo boi ficar de boa É Tá, como é que tá do teu lado aí, já foi tudo? Já, já terminou Meu Deus do céu, então é isso, a gente conseguiu É isso? Eu acho que sim Eu tô, eu vou tentar terminar isso aqui Vambora Tchau, tchau peixe, dá licença Deixa eu, para de se curar Deixa eu só, tchau Tchau, foda-se Quatro pokémon organizada Foda-se, quatro pokémons Quatro pokémons Ó, eu posso ter um aerodactyl Deixa eu ver o que eu acho no meu item Antes da gente sair É para treinar e ver Oh Eu ponho alguém? Não, vai diminuir a velocidade deles Ok Vamos ver que pokémon a gente ganha, então Caralho, inacreditável Quatro pokémon, o que tu quer me dar? Pidovi? Vou ganhar um hipno Bom É melhor do que nada O hipno e o Pidovi Eu ganhei uma pomba Que nível é o nome? Nomes para o hipno e para o Pidovi Dança gatinho, dança Mia e Romba A run dos quatro encontros, olha Mia e Romba é legal, bora Romba Mia E Romba Cavalo Pidovi é vinte e dois Como é que é? Vinte e um Tá Mia Demora Summary Mia É um pokémon com torrent Romba é adamante, ok E tem trace Ok Essa aqui é mild Tá bom E o outro era naughty Eu não sabia Ok, ok Romba sem nenhum ataque físico Grande, grande, grande Vamos embora É, adamante é bom quando tu tem ataque físico, né? Tipo quick attack Ok, agora tá bom Bom Honestamente A gente começou essa sessão Esperançoso Muito mal Tomou um tapa na nuca Aham E se ergueu Eu acho que a gente tá erguido aqui Não foi nem um tapa na nuca Foi um tico beiço Desculpa Desculpa Foi o que? Um tico beiço Que porra é essa? Um tico beiço é quando tu dá um tapa no tico da pessoa Aí quando ela olha pra baixo Tu dá um tapa no beiço dela Que coisa horrível É, é péssimo Foi isso que o jogo fez com a gente Eu nunca na minha vida experienciei um tico beiço Sorte a tua Nem tinha ficado sabendo que isso existia E eu tô profundamente triste que ele existe É o combo tico beiço Exato Mas no final a gente terminou Na run de 4 captura Teve alguma outra que a gente foi com 4 pokémons pra esse ponto Deixa eu verificar aqui no nosso histórico A gente chegou a ter 4 pokémons na tentativa 6 E na tentativa 4 Mas eu acho que na tentativa 4 a gente tinha perdido um no caminho Talvez A gente não tá marcando quando eles morrem, né? Não, a gente não tá marcando quando eles morrem Só que eles morreram Ok, ok Quem é que nunca levou um Antônio Nunes? Bah, o Antônio Nunes é triste Era triste, era triste tomar o Antônio Nunes Vamos pedalar o Robinho Eu vou terminar de colocar os pokémons aqui que eu não terminei Aqui tem o Alan É, eu vou deixar aberto aqui pra ti também O Alan é um Yamasco E o Yamasco evolui? Sim Ok E tem a Mia Eu tenho 2 pokémons que não evoluem E tu tem 1 pokémon que não evolui É o Hypno Hypno Aqui tem a Romba, que é um Pidove E tem a Bida Que é um... Grande Bida Lick... Lick, Lick? Lick, Lick, isso Como é que se escreve isso? É com I? Os dois vezes? Não, é importante Eu acho que é com os dois com I É Quase certeza que a gente discutiu De Cubeiço no Brilliant Diamond É que na verdade Esses Nuzlocans eles não são tipo Primeira temporada, segunda temporada Não, é o universo alternativo A gente discutiu de Cubeiço no Brilliant Diamond Eu não lembrava mais Eu também não lembro Eu não fazia a menor ideia se isso aconteceu Não, Raul Mas eu tenho certeza que a gente repete o assunto com tranquilidade Isso eu sei que acontece Eu e tu não discutimos Cubeiço no Brilliant Diamond O Léo e o Raul Do Brilliant Diamond talvez tenham discutido Cubeiço Entendi Que nem Final Fantasy provavelmente É Porque é vários universos, tá certo Nenhum Final Fantasy se passa no mesmo universo Eu acho, talvez Eu acho que alguns deles se passam em universos Pelo menos análogos Mas não sei se iguais Talvez só os que são Como é que é o episódio do Tipo 11, 1, 11, 2 Ou é 13, 1, 13, 2 Acho que é 13, né É o 13 que tem Tem dois 10 10, 10 E eu acho que tem dois 12 Não sei Tem tipo 17 Final Fantasy É bastante Final Fantasy Mas por hoje É só de jogar A gente ainda não fez Progresso Tipo Geral Mas a gente Terminou a live Mais longe do que onde a gente começou ela E pra mim isso tá bom o suficiente Bah, meu Deus do céu Obrigado, Felipe Inclusive Então Um aviso enquanto as pessoas ainda estão aqui Que Sexta-feira eu não vou poder fazer live Porque eu tenho Um evento pra ir De noite Então Eu vou fazer A Shine Hunt Que seria na sexta Amanhã Que vai ser O último dia Que o Bulbasauro tem Pra aparecer A última Shine Hunt Por um tempo Eu vou cestar Sim Então, Lucas O O 12 e o Tactics Não se passam exatamente no mesmo mundo Não são Ivalices diferentes Não é que nem o Tactics Advance Eu achei que todos do Ivalice Alliance Fossem em Ivalice Mas não é a mesma Ivalice Mas talvez eu esteja só viajando Ah, não É o É o É o Talvez tá certo Mas é o 12 com o Final Fantasy Static Advance 2, não é? Não é um rolê assim? Porque tem uns bichos que aparecem De um jogo pro outro Posso estar viajando Me corrija se eu estiver falando bosta Quando eu zoio Se não vier o Bulbas Vai ser o que tiver Com mais votos Depois da live de amanhã Eu não sei até que dia Eu não sei que dia eu encerro A votação Talvez eu encerre ela no domingo Então vai ser o jogo Que tiver com mais votos No Discord No domingo Por enquanto O Unbound Ele tá dando uma surra Nos outros dois Mas aí Isso sempre pode mudar Dá-lhe Até agora Tá 22 votos Pra Unbound 9 votos Pra Crystal Clear E 9 votos Pra Light Platinum Life to M Você vota no Discord Do canal Que você pode No Discord do canal Entrar ali pelo link Que está disponível Na descrição Da stream Eu só votei no Unbound Porque eu lembro Mas nem sei que jogo é E assim É uma forma válida De votar Eu acho Né Quem nunca votou No candidato Pra presidente Que tinha o nome Mais engraçado Ah, que tristeza Essa verdade Definitiva Que definitivamente Já aconteceu Isso definitivamente Aconteceu já E muito Não foi nem pouco O Tiririca Foi eleito deputado É, foi mesmo Isso aconteceu Que nem a live De hoje aconteceu E a live de hoje Não poderia ter acontecido Se não fosse Pelos apoiadores Do Apoia-se Gente É o pessoal Favorito De todo mundo São os nossos Amiguinhos Que nos dão Dinheiro todo mês Ou Alguns dão Todo mês Nem todos Mas esse mês Eles deram Gente Se vocês não sabem Essa live Ela é um patrocínio De Melancia Daeri Lucas Guineves Samu Vicky Gerson Gostoso do Ciroel Leitada E a fundação Cossetinha Artes Gostoso do Ciroel Leitada Muito obrigado Pelo apoio De vocês no Apoia-se Um beijo Eu amo vocês Vamos ver O Coiso Também Que a Pepe Mandou No Memes Ah O Zakinator Encontrou eu E o Speed Egbert Foda Meu Deus Foda 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 Vamos ver O que é isso Foda na cama Te esculacha Na cama Te foi esculachado Na sala Ou no quarto Infelizmente na cama Foi esculachado E não voltou É que o cara É sinistro Na cama entra na pior Pokébola de todos os tempos E não é chamado Para retornar O que é que a cama fez? Correu Morreu né Palpitou de Na tentativa Ah Eu achei que tu tá falando Do na cama De verdade Ah não 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 O músico do Final Fantasy Não Esse é querido demais Ok ok Que bom Eu ia ficar muito triste Se ele fosse uma bosta Até onde eu sei Ele não é babaca É Até onde eu sei Ele é um cara Tão legal Que ele aceita o fato Dos brasileiros Serem um bando De quinta série E ficaram falando O nome dele Na direção dele Com um monte de doido Que a gente é É Nada melhor que ter um Soul Link E o Unbound É Vocês vão ter Dois Nuzlocs Simultâneos Aqui na live Vai ser muito engraçado Quando eu começar A misturar os dois Na minha cabeça Deixa eu transmitir O meu monitor Para você ver os coisas Telas 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 Tela 1 Go Go E vocês Para cá Tchum Que som é esse Que eu estou ouvindo O senhor é o renomado Compositor Buceta No Beers Que som é esse Que eu estou ouvindo De onde é que está vindo Eu que liguei Esse som em algum lugar É uma boa pergunta Para mim não está tocando nada Eu estou ouvindo uma música Ah É do meu computador Ah ok É que agora Agora tu estava recebendo Todo o som do meu computador E não só o do meu computador Justo Isso faz muito mais sentido Eu comecei a ficar paranoico Eu pensei Ah mas ele não estava tocando o vídeo Onde é que eu estou ouvindo coisa E aí Gerson Boa noite Saudades do gringo Que não sabe o que é linguiça Eu não Ele era um cuzão O Gamer era cuzão Ele foi muito cuzão Ele veio pra live pra ser cuzão E daí a gente riu da cara dele Meu Deus Ele ficou tentando me deixar chateado Dizendo que tipo O Neymar era um bosta Uau E daí eu fiquei tipo E aí tu deu um abraço E ele falou Concordo É Tu não vai Tu não Tu está tentando fazer isso Com a pessoa errada Ai ai Ele era só um gringo Muito racista É Alemão né Ai ai Vamos ver o coiso Ah é Eu acho que alemão é É Como é que é Relevante Pro esse coiso Meu Deus Pelo amor de Deus Eu simplesmente não sabia Que tudo que eu precisava Pra gostar De filmes Laptic De coisa Era edição Com áudio De post Obrigado Eu vou precisar parar Pra assistir todos os filmes Do Buster Keaton Com som de meme Agora Isso precisa ser feito Na verdade Se não existe Se não foi feito A gente vai ter que fazer A gente vai ter que fazer A gente vai ter que fazer Não O cara Buster Keaton Hater profissional Esse aqui Hater profissional Exatamente Meu Deus do céu O O que diabos é Isolda O que diabos é Isolda Meu Deus Meu Deus Minha querida É igual de boa tarde Não Seguinte aí Estou com as duas Muitas faturas Paga Da minha luz E sei o que não tem O que fazer Que eu achei que eu te paga não E corta minha luz Eu tenho criança Senhora Tenha calma Calma é o cacete A nossa Que tem aqui Da minha fatura Calma Senhora Minha filha Você ainda está pedindo Calma Amor Eu não posso Ficar feliz não Porque eu tenho Criança Inclusive tem uma senhora Aqui que é doente Calma Anote o número A senhora 646 8873 Anote o número Minha filha Tenha calma Eu vou me fazer Sua nova relegação Senhora Anote o número Peraí Olha o respeito Que a gente É que a gente não tem A sua responsabilidade Minha filha Mas eu não posso Esperar que eu sou A culpada Eu tenho o que fazer Eu não posso A pele Não tem o telefone Calma Senhora Fale direito Comigo Porque eu não tenho Nada a ver Com o seu corte Da sua residência Mas isso é paga Minha querida Senhor Não Calma Eu vou ser Escutindo Que agora Eu quero saber Anote o número Você já está discutindo Você para receber a ordem Meu Deus Eu quero saber Que a gente Veja Se o vosso Não gosta Anote o número Não Se não quer número Agora quer Eu estou Tomando com você Marinho Contra da Silva Senhora Minha filha Vai tentar me levar Na pavode mesmo É Que parou Que parou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Fazer muito tempo Que eu não ouvi esse áudio E eu nunca tinha visto Esse edit Maravilhoso Meu Deus Sério Qualquer áudio Fica melhor Com o edit Do Phoenix Wright Meu Deus do céu Não E a escolha A escolha De momento De bater Na mesa Perfeita Escolhas Perfeitas Puta merda Eu realmente amo Áudios BR Versão Phoenix Wright Pra mim Pra mim isso É cinema Pra mim isso é cinema Meu Deus Parece muito E escuta Objection.on É um site Pra fazer isso Dá pra fazer Eu sei que no twitter Meu Deus Se tu chamar no twitter O bot de transformar A discussão Em Phoenix Wright Ele faz automático Foda Muito foda O nome do vídeo Dos caras Se batendo Sim wizard Muito obrigado Pelos beats Inclusive 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 Tá no discord Inclusive A pep mandou No discord No memes da galera Vocês podem ir lá Baixar ele também Entrem no discord O nome do arquivo Tá só The Adam Fridland Show A discussão Da linguiça Em Phoenix Wright Ia ser boa Bah, verdade Alguém faz isso Eu não vou fazer Eu liguei a música De novo, tá, Raul Pra não Não te assustar Dessa vez eu vi Dessa vez eu vi Dessa vez eu vi Tudo certo Fael Muito obrigado Por seguir Dale Eu faço me lembrar Qual vod Foi algum vod De RLCraft No Relativamente No começo Se eu não me engano Tem clipe Tem clipe na tweet Ele vai te dizer Que vod é Eu acho Mas gente Por hoje é só Muito obrigado Raul Por ter vindo Mais uma vez Eu que agradeço Sempre Sempre uma diversão Muito grande Sempre surpresas Por exemplo A gente começou Com um time Que eu achei Que não tinha chance Nenhuma Da gente perder E a gente foi Aniquilado E daí Tu teve que enfrentar Dois dragões lendários Seguidos? Sim É uma 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 play through Que me ensina A ser humilde Entende? É Descendo meu cavalinho Ele Esse jogo Ele realmente Ele Te dá uma lição Em humildade Isso Não é uma escolha Tu vai ser humilde Eu sinto que Participando Desse processo Contigo Eu tô Melhorando Meu caráter É É Muito obrigado Eu acho que eu tô Ativamente ficando pior Eu duvido Eu tô Ficando Eu tô Virando cada vez Uma pessoa Mais amarga Tudo bem Amarga é importante Na vida também É um dos É uma Um sabor Muito importante Né Uma sensação Ok gente Muito obrigado A todo mundo Que veio na live Quem participou no chat Quem não participou Do chat também Muito obrigado De novo Nos vemos Amanhã Pra mais Shiny Hunt Amanhã é Shiny Hunt E sexta Não tem live De Battle Frontier Não O lance O negócio Da linguiça Foi há anos É Foi há muito tempo Cada dia Mais rancoroso Exatamente Discurso De Perdedor É porque A gente Tá perdendo Frequentemente Ah Fernando e Sorocaba Lore Ah Eu achei que Tu tava falando Da linguiça Ah O do Fernando e Sorocaba Eu não lembro Quando foi Não lembro mesmo Eu gostei Se eu lembrar Eu te aviso Mas eu não lembro Ah É isso gente Então Nos vemos amanhã Pra Shiny Hunt Venham Última live De Shiny Hunt Por um tempo E depois A partir da semana Que vem Ah é Vai ter mudança Também O Black White Vai pra segunda Né Raul Isso 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 Eu Ficaria Extremamente Agradecido Se pudéssemos Mudar para a segunda Podemos Tranquilamente Então O Nosloc De Black White Vai pra segunda E daí Quarta e sexta Vai ser O Nosloc Que vai ser votado No Discord Que provavelmente Vai ser o Unbound Pelo que Pelo que a gente Já tem de votos Mas tudo pode acontecer Pra tentar votar Até quarta Tem até Tem até domingo Pra votar Eu vou fechar Eu vou fechar a votação No domingo Dá sentido Domingo meio dia Se eu lembrar Eu fecho Porque eu tenho que fazer O layout e tudo E eu preciso de tempo Pra isso Claro Claro Então votem Vocês tem até domingo Pra votar É isso Um beijo pra vocês Uma boa noite E até amanhã Tchau Tchau Beijo pessoal Falou Tchau Tchau Tchau